A gente traz isso para a saúde para colocar os alunos nas situações de prática antes que eles vão para a prática de fato. A galera usa boneco, a galera usa um monte de coisa. A gente está colocando a realidade virtual nesse meio de possibilidades. Agora que loucura, né? Corpo humano 3D, realidade virtual, sistema dado e estamos falando também de inteligência artificial. E aí sonhador, e aí sonhadora, meu nome é Gustavo Passe. Esse aqui é o Empreendacast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, fala aí empreendedor e empreendedora. Quarta temporada do Empreendacast, Gustavo Passe aqui firme e forte trazendo conteúdo para você. Essa temporada de negócios urbanos, linguagem simples para que você tenha insights para o que você está construindo aí na rua, nessas metrópoles espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Eu convidei um cara aqui para a gente falar um pouco de talvez a tecnologia que a minha mãe falava que era do futuro, não entenda essas coisas, meu filho está mexendo com os negócios de computador, de tecnologia, umas maluquices. Aí eu resolvi trazer esse cara para cá. Mas o que me fez trazer ele também é porque ele mexe com saúde. Eu acredito demais na health tech, nas health techs. Eu acredito demais na inovação para salvar vidas. Quando eu trabalhava na Sul América eu me sentia um pouco médico, eu me sentia um pouco enfermeiro, eu me sentia um pouco de cada área porque de alguma forma a gente impulsionava com tecnologia e dava poder para essas frentes. Esse cara resolveu fazer o mesmo. Fundou uma startup, só que eu vou deixar ele contar nessa câmera aqui. Ele vai contar quem é ele, o que ele faz e o que a gente pode esperar dessa conversa. Valeu Gustavo, eu sou o Vinícius Guzmão, eu sou CEO e cofundador da Medroom. E na Medroom a gente desenvolve experiências para treinamento em saúde usando realidade virtual majoritariamente. Vou comentar aqui algumas coisas que não são necessariamente VR, mas esse foco é o grande métier do que a gente trabalha hoje. Legal. Quando você está no churrasco lá, aquele sabadão, a tia do interior faz sete anos que não te vê e fala assim, Vini, o que você está fazendo da vida menino? Como é que você explica para ela? Eu falo, tia, eu estou ajudando o aluno de medicina a virar médico. Eles têm que aprender mais rápido, têm que lembrar do que eles aprenderam por mais tempo e eles não podem morrer no processo. Não sei se você sabe, mas o curso de medicina é um dos mais estressantes que a gente tem. O nível de suicídio entre os alunos de medicina é bem alto. É mesmo, não sabia disso. Não é só um curso que precisa de muita performance, a gente precisa ter bastante atenção em como as pessoas estão performando lá dentro também. Então, o nosso grande objetivo aí, quando eu falo para minha tia, eu falo, tia, ele tem que aprender mais rápido, ele tem que lembrar do que ele aprendeu por mais tempo, ele tem que sair tranquilo desse processo e a gente usa tecnologia para isso. A gente está falando então do cara vestir uns óculos, dele mexer nos corpos humanos em 3D, umas paradas assim. A gente está falando de biologia aplicada à tecnologia ali na mesa. Em essência, o resumão é esse. Você veste o óculos e lá dentro você vai fazer uma série de treinamentos. E aí esses treinamentos, eles vão de um range de, desde anatomia, tem lá dois pacientes na sua frente, o masculino, o feminino, o Max e a Lucy. E você tem a chance ali de fazer uma dissecação nesse paciente, ver toda a anatomia dele, o nome das peças, conseguir ver relação entre as estruturas, tem uma série de ferramentas para a sala de aula, inclusive. E além da anatomia, você também tem o raciocínio clínico, tem simulações clínicas que você veste os óculos, pode atender um paciente ali dentro, um paciente virtual, tentar não falar os termos técnicos aqui. Não, não, mas a gente traduz, é. Mas fazer uma anamnese, exame físico, anamnese o que é? Essa investigação, quando você chega no consultório, senta na frente do médico, ele começa a te fazer pergunta. Então você aqui... Tem histórico de infarto na sua vida, na sua família, né? Então a gente tem esse primeiro passo, esse passo a passo de investigação inicial, e na sequência a gente faz o passo a passo do exame físico, e esses casos que a gente vem construindo, eles vão ficando cada vez mais complexos, né? Hoje a gente está no que a gente chama de baixa fidelidade, e a gente vai caminhar aí para a execução de casos, até chegar em casos de alta... De fidelidade, não, desculpa. De baixa complexidade, até chegar nos casos de alta complexidade. Você também é uma empresa data-driven? A gente está falando muito de composição, porque quando a gente fala de anamnese, tem composição, né? Problema com isso, alta pressão, e aí as combinações vão dando possíveis trilhas de cuidado que você tem que ter com aquele paciente. Então eu acredito que você tem também bastante informação. Você também é uma empresa data-driven ali? É uma empresa de dados? A gente tem... Eu acho que eu consigo te colocar isso de duas formas, e até talvez gere algumas discussões a partir disso. A gente é data-driven mais na cultura do que na existência dos dados hoje. Por que eu estou colocando isso? Porque a gente tem ainda uma operação que ela está saindo do MVP para o produto. Ainda não entrei em uma grande escala, a gente tem bastante faculdade usando, tem mais de 60 faculdades usando o produto. Mas o produto é complexo. Então ele tem muita coisa que precisa ser desenvolvida ainda. Então a quantidade de dados que eu gero a partir do produto hoje, ela não é a quantidade de dados que a gente quer gerar a partir do produto que a gente está construindo. Mas você pode pegar a bibliografia que já foi escrita e construída e também aplicada dentro do seu algoritmo? Exato. Então assim, a gente não tem necessariamente o dado do que a gente está... Não tem muito o dado do que a gente está construindo, mas a gente toma todas as decisões baseadas em dados. A própria construção da medicina hoje em dia, a gente chama de medicina baseada em evidência. Então a medicina precisa ser... A gente está vendo o desastre que aconteceu com relação à pandemia no Brasil e em outros lugares do mundo, quando a medicina não foi baseada em evidência. Então isso é um direcionamento que a gente tem não só em ter o dado, mas na cultura de execução que a gente tem. É tudo feito baseado em dado. Agora, se a gente começar a abrir lá o seu aplicativo, a gente consegue... Do que a gente está falando? De abrir ali a barriga do paciente virtual e chegar em todos os órgãos, fazendo as técnicas de abertura. O que a gente está dizendo? Mais de conhecimento ou de técnica aplicada a ponto do médico? Você falou que está em baixa fidelidade e vamos chegar na alta. Eu entendo que a gente vai chegar naquele... Eu sempre lembro daquele vídeo que mandaram para mim que era um robô abrindo uma uva. Sabe? Acho que esse aí você deve receber de todos os seus amigos, né? Conheço. E aí meio que o robô pegava ali a casca da uva e fazia uma cirurgia minuciosa, né? Sem ter nenhuma intervenção humana. Nós estamos falando isso que é alta fidelidade. Baixa fidelidade a gente está falando do quê? Vamos fazer de conta que eu sou um cirurgião que estou no quarto ano de medicina e tive contato com o seu aplicativo. É nesse ano que eu já tenho ou não? É, isso é o que a gente está construindo. A gente não chega ainda na alta complexidade que é o da cirurgia. A parte técnica para resolver com óculos de realidade virtual é mais complexa. No sentido de ela precisa de outros devices, precisa de outros equipamentos, precisa de outro tipo de desenvolvimento para você construir esses simuladores que a gente chama de hápticos. Háptico é quando você sente na mão. Então quando você pega uma coisa, você tem um feedback háptico de que você está pegando aquela coisa. No que a gente trabalha hoje, na baixa complexidade, a ideia está mais voltada para te apresentar três coisas. A forma das coisas, então como elas se parecem. A função delas, então como elas funcionam. E o raciocínio clínico que permeia essas duas coisas. Então o que isso significa em termos práticos? Você vai conhecer um coração. Então você vai vestir o óculos e você vai ver um coração humano lá dentro da realidade virtual. Só que em 3D. O livro no máximo chegava em 2D. É como se ele estivesse na sua frente de fato. Você está aqui, pega ele na sua mão assim, olha de qualquer ângulo, deixa ele gigante, bota a cabeça lá dentro, vê o que está acontecendo. Então o nível de interação é esse. Só que esse coração não está lá estático. Ele bate. Então ele tem um coração, é a forma. Ele bate, é a função. E aí a gente te coloca numa situação que é a seguinte. Olha, o coração desse paciente aqui não está funcionando. O que você vai fazer para ajudar? Isso é o que a gente chama de raciocínio clínico. E aí a gente entra nessa parte da investigação, dos casos clínicos, das habilidades e tudo mais. E aí tem gamification no meio. Tem gamification no meio. E a gente trabalha essa parte de gamification num nível bem diferente do que geralmente a galera entende. Saca? A galera geralmente ela chega e fala, putz, Spotify é uma plataforma gamificada de aprendizado. E é de fato. Só que gamificação não é só a gente colocar a moedinha, colocar numa trilha. Tem outros aspectos de gamificação que a gente aposta, tipo narrativa, suspensão de descrença. Tem várias coisas ali que vão ajudar a gente a construir aquilo que eu falei mais cedo, do aprender mais rápido e lembrar por mais tempo. Só que aí, diferente do gamification, se você erra, talvez você dá game over. No seu caso não pode dar game over. Porque game over é a morte do paciente, de repente no desfecho clínico. Depende da intencionalidade do professor e da disciplina que você está. Pensa o seguinte, a gente pode, e a gente teve essa discussão quando a gente estava construindo simulação. A primeira simulação clínica que a gente fez era a seguinte. Você vestia um óculos, tinha um paciente aí onde você estava sentado aqui com relação a mim. E eu fazia perguntas para ela. Eu escolho perguntas a partir de uma lista de perguntas possíveis. E eu vou tendo um direcionamento de qual que deve ser o meu próximo passo. Agora que você fez isso, faça isso. Depois que você fez isso, faça isso. Essas são as opções aqui na tela. Qual das opções é a que você identificou no paciente? Você escolhe uma das três. A gente está fazendo agora uma mudança de paradigma nesse sentido, que é o seguinte. Ao invés de ter essas opções na sua frente, você vai ter que decidir antes de ver qualquer opção na sua frente que você vai fazer. E isso tem uma mudança de paradigma do ponto de vista do aprendizado, que é antes, naquela... É quase como se fosse uma pergunta, perguntas e respostas objetivas ali do vestibular. Você tem lá qual a questão certa, A, B, C, D ou E. Você escolhe uma delas. A resposta está ali. Você pode não saber qual é, mas ela está lá. A gente está indo para um paradigma que é, você não sabe nem qual é a pergunta. O que você faz diante dessa situação e desta cena, o que fazer? Exatamente. E é aí que a gente está colocando essa... Por isso que o game over, talvez ele seja interessante para um determinado tipo de simulação. Para um determinado tipo num outro momento, talvez não. Está com essa ideia da morte e tal. Depende muito do que a gente está querendo que você aprenda no final dessa experiência. Mas aí você acha muito loucura eu dizer porque você está trazendo a residência antes da residência? Porque teoricamente na residência é quando você tem um contato com as situações e meio que existe um humano te dizendo, mas ele está esperando a sua atitude. Aí eu estou trazendo um pouco do que eu vejo do plantão médico, do House e do Grey's Anatomy. Quem for amante dessas séries vai saber o que eu estou dizendo. Na residência ali o contato que eu tive, eu nunca entrei numa residência para ver o negócio acontecendo. Eu tenho contato de Hollywood, né? Mas eu entendo que ali, estamos aqui com um cara num quadro XYZ, com pressão tal, sangramento em tal lugar. O que fazer daqui para frente? Aí vai um monte de residente sugerindo lá em acertos e erros, até que um acerta e fala, então beleza, você vai lá e faz. Quando você traz isso para o ambiente antes da residência, você está preparando ali essas situações e meio que o cara já está tendo um contato com a situação de decisão, só que ainda em máquina, né? E a gente não está inventando isso, não, Gustavo? Isso já é uma tendência na área da medicina tem vários anos. Tem uma coisa que se chama simulação realística. A simulação realística, ela veio da aviação. Quando um piloto precisa pilotar um avião, ele tem que ter várias horas de treinamento, alguns milhares de horas, se eu me lembro direito, de treinamento para ele conseguir pilotar um avião comercial. Então, para fazer o treinamento desses pilotos, o que eles fazem? Eles usam aqueles simuladores super sofisticados que reproduzem com bastante fidelidade o que acontece no avião de fato. Então você vai lá, treina várias horas de simulador para você poder entrar no avião. Então, trouxemos essa experiência da aviação, que foi muito bem sucedida, é só a gente parar para pensar na quantidade de acidente de avião que tem. É mínimo, é muito pouco. E a gente traz isso para a saúde para colocar os alunos nas situações de prática antes que eles vão para a prática de fato. A galera usa boneco, a galera usa um monte de coisa. A gente está colocando a realidade virtual nesse meio de possibilidades. Ela vai ter alguns diferenciais ali. A gente tem uma coisa que eu acho que é legal comentar para ficar bem claro onde a realidade virtual se encaixa nesse processo. Que é, a gente tem uma coisa que chama ensino oportunístico e sistemático. Oportunístico é o que a gente tem quando você está lá na UBS, na Unidade Básica de Saúde, vai fazer o atendimento de um paciente. Você não sabe quem é, você não sabe qual vai ser. Ele vai chegar, ele vai ter uma história, loteria total. Então, você vai ter sempre uma chance de cair uma coisa mais prevalente. Por exemplo, se você está, sei lá, em Manaus, talvez você tenha mais chance de pegar um tipo de doença do que se você estiver em São Paulo. Então, existe essa epidemiologia que vão fazer com que a gente atenda mais de um tipo, mais vezes um tipo de doença em um determinado espaço geográfico. E o que a gente tem na outra opção é a sistematização do ensino, que é o que? Eu tenho uma lista de coisas que você tem que aprender e é essa lista que você não tem como sair dela. Você vai aprender essa lista. Se você tinha que aprender mais do que essa lista, você não vai conseguir. Essa aleatoriedade do atendimento da UBS, ela é muito difícil de você conseguir colocar na simulação realística. Porque você não tem essa oportunização do aprendizado. E quando a gente faz com VR, a gente meio que coloca isso. A gente tenta fazer uma ponte entre essas duas coisas, que é, eu não vou te dar o passo a passo das coisas. Então, não vai ser tão sistematizado quanto outros sistemas. Mas ele também não vai ser tão oportunístico. Porque da mesma forma que a gente tenta criar uma simulação que você possa ter infinitas possibilidades de execução ali no meio. Porque é aquilo que eu falei. Você está na sala, você não sabe o que o paciente tem. Você tem que descobrir. Tem que fazer os exames. Então, é como se você estivesse atendendo o paciente de fato. Mas você tem ali um limite de coisas que podem acontecer dentro dessa sala, que na realidade a gente teria mais opções. E o que fortalece essa proposta é que mesmo no oportunístico, a gente precisa do sistemático. Porque se a gente tem essa prevalência de, pô, eu sou um estudante, estou lá na UBS, no inverno, só pego o paciente com gripe. E aí, como é que eu faço para treinar casos que não são gripe? Então, a gente precisa de um equilíbrio entre o oportunístico e o sistemático. E o VR vem certeiro para fazer essa conexão. Cara, agora que loucura, né? Corpo humano 3D, realidade virtual, sistema dado. E estamos falando também de inteligência artificial? Estamos. Caraca, quanta doideira. Como é que você chega nesses montes de assuntos? Você é médico? Você é tecnologia? Da onde você saiu? Para onde você vai? Como é que você foi parar na Merd Room, cara? Sou nada disso, não. Eu sou biólogo, me formei em biologia depois de 9 anos de graduação. Demorei bastante para me formar. Não era o melhor aluno de nada. Não existe o mito do gênio aqui, nem nada do gênio. O que aconteceu... Carregou DP pra caramba, hein, mano? Quase que deu uma... Como chama quando você não termina? Jubilar. Quase que jubila. Eu ia ganhar aí um troféuzinho da USP negativo, né? Mas eu consegui me formar, principalmente por conta da pandemia, que a gente pôde fazer aula à distância. Minha maior dificuldade era ir para a faculdade. Eu montei a Merd Room antes. Entendi. Enquanto eu estava na graduação. Então eu tive que trancar curso. A gente ficou um tempo fora do Brasil. Teve incubação lá no Vale do Silício, várias fitas dessa. E estava difícil de conciliar as duas coisas. Aí veio a pandemia, eu pude fazer a distância e deu para concluir de boa. Pegou o canudo. O que faz com ele agora? Não sei, mas tem o canudo. Essa era quando a minha avó me perguntava, e aí, você não vai se formar? Eu falei, bom, mas eu já tenho casa própria aqui e tudo mais. Preciso me formar, mas é como se não valesse, né? Como é que a avó, quando eu estiver dando um chazinho, como é que eu não vou mostrar aqui o seu diploma pregado na parede, né? É isso aí. E aí o que rolou foi, eu sempre quis e sempre gostei de criar coisas. Eu gosto de música, gosto de cozinhar, gosto de criar coisas. Você tem a veia creator total aí. Eu gosto demais. Eu gosto demais. E eu conheci um cara que gosta talvez até mais do que eu, que é o Sandro. O Sandro é meu sócio. O Sandro, ele é da área de computação gráfica. Ele trabalhou com jogo, publicidade, filme, curta, um monte de coisa. E ele foi a um evento lá na USP que eu estava ajudando a organizar, que é o Started Weekend, que a gente estava falando mais cedo. E eu fazia parte do Núcleo de Empreendedorismo da USP e a gente organizava esses eventos lá. E esse era o meu primeiro evento. E o primeiro evento, você tem que participar. Você tem que ter a experiência do usuário também. Isso vai te habilitar a fazer outros também. Tem esse lance, né? Só que eu só fiz um. Porque nesse eu conheci o Sandro. Ele chegou e falou, pô, estou com uma ideia aqui de a gente fazer simulação para treinamento médico usando VR, umas cirurgias aqui e tal. Eu falei, cara, muito doido isso aí. Vamos embora. E aí a gente participou do evento. Vocês montaram um squad dentro do evento. Contamos, apresentou o pitch no final. E chamava o Mad Room já? Não. Chamava a Grey Dot. Grey? Grey? Grey Dot. Ponto cinza. É. E a gente apresentou no final e foi um desastre. Não ficaram nem entre os três? Ficou um fiasco total. Ninguém achou os dois malucos. Isso aí dá... Não. Caraca, velho. Aí, ó. Mais um aprendizado aqui. Não quer dizer que você vai para o Startup Weekend. Você vai encontrar os sócios ali na hora. Que você vai montar uma ideia incrível. Que você vai ganhar primeiro, segundo e terceiro. Porque não ganha dinheiro também, tá? É só um reconhecimento. E não quer dizer que vai dar certo. E também 87% das empresas que são montadas lá no Startup Weekend não dão em nada. Então, vamos lá agora pegar o cara que talvez não entrou no pódio, mas fez dar em alguma coisa. É, foi não entrar no pódio que eu acho que motivou a dar certo, inclusive. Que legal, que legal. Porque eu sou movido na base da raiva do ódio, né? E aí, o negócio foi muito doido. Porque a gente apresentou e aí um dos investidores que estava na banca chegou e falou, olha, eu entendi que vocês têm um problema, né? Um mercado, mas eu não entendi o que querem fazer. Tá zoando. Beleza. E aí, eu fui pra casa, comecei a escopar e descrever tudo. Porque eu tinha ficado feliz com o resultado do trabalho que a gente fez. E aí, eu refiz a apresentação todinha, deixando as coisas mais claras. Coloquei tudo no papel, liguei pro Sandro e falei, seguinte, quero continuar o negócio aqui. Vamos? Ele falou, vamos embora, pô. E aí, a gente foi. Várias outras derrotas dessas aí, mas tem algumas vitórias aí no caminho. Que legal. Agora, eu queria pegar um pouco desse recorte, porque eu tive a experiência de participar de duas coisas que me ajudaram demais com a mentalidade e atitude empreendedora. Eu fiz em Pretec do Sebrae, que é um seminário que existe há sei lá quantos anos, repetido. E eles estão atualizando algumas coisinhas, mas é muito voltado pra mentalidade. E eu fiz um Startup Wignt como participante pra depois ser um organizador do Health. E em ambos, eu saí de lá com uma injeção de uma parada que ninguém sabe explicar. Você não sabe se é aquele cara folgado que estava na banca, que te provocou, que acendeu algum... Algum circuito da sua cabeça que te tornou mais folgado pra tocar as paradas. Você não sabe se é a composição das pessoas, ninguém sabe explicar o que acontece. Então, eu deixo aqui o meu reforço. A gente vai conversar com outros caras que agitam o Startup Weekend, que constroem isso. Pra você entender que se enfiar dois dias com a galera que você nunca viu na vida pra construir algo que você nem sabe o que vai dar, pode ser uma das melhores experiências da sua vida que não tem na faculdade, não tem no seu trabalho agora, não tem lugar nenhum. E isso é legal você contar, porque não ter tido o pódio foi chama pro negócio. E aí você monta a grey.dot, sai do PPT, que horas que você coloca ela pra receber o primeiro investimento ou o primeiro doido que falou, entendi o que vocês querem. Como é que foi isso? Dois anos depois. Dois anos depois, caraca. Esse evento foi em outubro de 2015 e só dois anos depois a gente vai conseguir conseguir alguma grana. E tem uma história no caminho que ela é interessante, que é, nunca faço... E se tem alguma coisa que eu tirei da faculdade é isso, eu gosto de método científico. E pra mim, a galera fala que empreendedor gosta de risco, que eu não boto fé nisso não, eu nunca gostei de risco. Risco pra mim eu gosto quando eu tô jogando pôquer, sabe? Risco pra mim é outra coisa. Eu quero menos risco, né? Eu quero cada vez diminuir cada vez o risco que eu tô correndo, porque eu quero aumentar minha chance de sucesso. Eu entendo o método científico como isso, e método científico é uma coisa que é baseado em dado, baseado em evidência. Então, desde sempre, desde o comecinho, a gente foi tomando decisão baseada em evidência. A gente não quis continuar a MedROM por um capricho. É porque a gente sabia que um dos feedbacks que esse investidor ele deu dois. Um é, entendi que vocês têm um problema. O outro é, mas eu não sei o que vocês fazem. Então, assim, ele entendeu que a gente tem um problema. Então, o problema existe. Eu preciso corrigir uma outra coisa. Tá na sala o bode. Exatamente. Então, ali existe, e a gente vai, a gente tinha coletado feedback de usuário, potencial usuário, potencial cliente. Então, você vai trabalhando pra você conseguir entender que, de fato, existe uma oportunidade ali pra diminuir o risco da sua operação. Só que a gente foi tocando isso no paralelo. Eu tava trabalhando numa outra startup, o Sandro tava trabalhando num estúdio, e a gente ficou assim até o começo de 2017. Então, 2016 foi isso. A gente foi apresentando coisa, foi se inscrevendo em outras competições, inovativa, Brasil, coisa do governo. E nesse sim, a gente ficou ali, bem colocado ali, entre os, eu não lembro quantos agora, 6, 120, eu não lembro quanto que era a lista. Mas a gente ficou bem colocado. Outras competições que a gente foi, a gente ganhou um prêmio de melhor jogo educacional no Big Festival, que é um festival de jogos independentes que aconteceu aqui em São Paulo. E aí, teve até uma graninha, deu pra gente comprar um notebook, a gente ia fazer demonstração com um desktop, tamanho dessa mesa aqui, maluco. E a gente levava ali debaixo do braço. A gente ficou mobile quando a gente colocou esse desktop dentro de uma mala da minha mãe pra poder levar pros lugares, porque tava difícil demais. Pensa que você vai levar um desktop, você tem que levar monitor, você tem que levar teclado, tem que levar mouse, tem que levar o óculos. O óculos era também outro trambolho na época, enfim. Caixa de som, tudo numa placa também. Então eram várias sacolas assim, um monitor embaixo do braço e o desktop embaixo do outro. O bom de andar com o desktop é que qualquer urgência tem no Calunga. Então se você precisar de alguma coisinha ali de correria, tá no Calunga. Agora no Note, dependendo do problema que der na placa ali, você tá ferrado. Uma vez a gente viajou e perdeu um HD. Era difícil. Mas o negócio era... Que eu tava comentando, até esqueci. Não, você frequentou bastante, começou a ganhar alguns prêmios e segue com a Mad Room ali ainda em concorrência com a sua atividade principal. E aí a gente teve uma indicação pra conversar com um cara chamado Flávio Pripas. Deve ter te dado a chance de conhecer o nome dele. Sim, sim. Flávio, pra quem não conhece, ele era diretor do Cubo, né? O Cubo era talvez o principal hub, ecossistema de startups aqui em São Paulo. Fica aqui na Vila Olímpia. Agora eles têm até outro prédio, o negócio cresceu bastante. Virou Cubão. É, isso aí. E aí a gente, pra marcar uma agenda com o Flávio, era três meses de antecedência. Então assim, a agenda do cara era muito complicada. E aí a gente falou, não, beleza. A gente marcou, sei lá, em outubro e só conseguiu falar com ele em janeiro. E aí quando a gente foi lá em janeiro, a gente foi no... Não tinha sala reservada, não tinha nada, a gente foi conversar com ele. Desse jeito que eu falei. Mala, desktop, pá, esse negócio ali. Eu e o Sandro, meu sócio. E aí a gente montou lá no meio de um espaço externo, que tinha uma tomada pra poder ligar as coisas, porque não tinha espaço dentro, não tinha sala disponível. Eu não lembro qual que foi a fita, mas a gente ficou conversando do lado externo. E aí o cara ficou louco. A gente tava prototipando. Não tinha produto ainda, mas a gente prototipava as coisas e mostrava. Quase que a venda no PowerPoint mesmo. E ele ficou doido. Ele falou, cara, isso é muito legal, vocês têm um potencial enorme. Vou apresentar vocês pro pessoal da DASA, vou apresentar vocês pro pessoal da Redditor. Vou apresentar vocês não sei pra onde, pro Weinstein, pra farmacêutica, não sei o que e tal. E aí a gente ficou louco. Nossa, começando a ficar maluco. Agora vai, né? E aí ele começou a fazer pergunta. Não, legal, como é que vocês estão fazendo isso? Já estão vendendo, tem modelo de negócio? Ele perguntou, quem é que tá full time? A gente falou, não, os dois, né? A gente tá trabalhando mais de oito horas por dia aqui na empresa. Ele falou, não, não foi isso que eu perguntei. Perguntei quem é que tá a dedicação exclusiva pro projeto. E a gente falou, putz. Veja bem. É. Nenhum dos dois, né? A gente ainda tem outros empregos. Então ele falou, ah, então faz o seguinte. Quando vocês estiverem acreditando no negócio de vocês, vocês voltam aqui e a gente conversa de novo e eu faço as pontas. Beleza? E aí acabou a reunião. Caraca. Aí, acho que... Montanha-russa. Nem dois meses depois, eu saí da empresa que eu trabalhava. Trabalhava na empresa chamada Pluricel. Trabalhava com biotecnologia. E aí eu bati lá na porta do Sandro e eu fui demitido dessa empresa por uma série de problemas que a gente teve lá com Visa e tudo mais. Era uma biotec. Então, acabei sendo desligado. Não foi nem uma decisão voluntária minha pra chegar. E aí eu falei, não, eu fui corajoso porque depois do feedback não teve nada disso não, mano. O negócio foi. O cara chegou, mandou essa. Um mês depois já tava rolando várias coisas lá na empresa. A galera chegou e falou, putz, não vai dar pra gente continuar. Aí eu fui lá no estúdio do Sandro, aqui no Sumaré, bati na porta lá e falei, seguinte, meu irmãozinho. Tofum. Ou eu vou, ou eu vou procurar outra fita. E aí ele falou, não, vamos embora na hora. Ele nem pensou duas vezes. E o Sandro, diferente de mim, eu tenho 30. O Sandro tem 42. E dois meses depois ele descobriu que a esposa tava grávida. De que ele saiu do estúdio dele. E aí montei a russa maluca, surreal. Mas a gente fez esse movimento. Eu saí fora, ele saiu fora também um mês depois e a gente começou a tocar a parada. E o pior, ou melhor, o melhor é que deu certo. Cara, vamos fazer uma pausa. E eu acho que tem uma mensagem muito importante aí do momento que vocês passaram. Primeiro, o salto de fé. Não é um negócio fácil. Você teve um empurrão pro salto de fé. Mas naquele momento que o Pripas fala assim, cara, opa, ideia boa, modelo de negócio legal, tenho muita conexão pra fazer, mas vocês não estão dentro do negócio. Eu queria tirar alguns aprendizados desse momento. Quando a reunião azedou, como é que foi ali os minutos seguintes depois que o Pripas pegou as coisas dele e foi? Como é que foi você e o Sandro ali? Eu queria tirar o aprendizado daquele momento e dizer assim, mano, se a gente não tá 100%, a gente não acredita. Também não vou largar um negócio quentinho e uma graninha que cai todo mês. Eu queria que você tirasse um recorte, lógico, com a sua perspectiva, pra quem tá exatamente nesse momento, dividindo, jantando duas vezes, almoçando duas vezes, trampando 17 horas por dia. Como é que foi dali pra frente, até você ter a notícia da Pluricel que não rolaria, mas como é que a sua mente agiu até o dia do tchau? Não foi fácil. Não foi trivial. A conversa foi muito boa. Eu dei uma boa resumida aqui. Mas o Pripas foi super simpático, super solícito. Ele falou desse jeito, de fato. Essa frase, quanto vocês não acreditarem, eu não vou acreditar também, ele falou isso, de fato. Mas a conversa em si, ela foi muito construtiva. Então ele fez essa... Não sei se pode chamar de uma crítica, mas ele fez essa observação de uma forma que colocou a gente pra refletir. E quando acabou a reunião, a gente olhou um pra cara do outro e falou, tá certo, tá ligado? Ele tá certo. Por que que ele vai... É lógico que entram várias questões, né? O que tá em jogo pra gente perder, comparado com o que tava em jogo pra ele perder nessa conversa, é outra fita. Então, não é ele que vai entrar de cabeça. O risco dele indicar uma empresa que não vai dar certo é diferente do risco da gente abandonar tudo numa empresa que não vai dar certo. Só que ao mesmo tempo, eu não sei também se foi tanto assim um salto de fé. Sabe por quê? Porque a gente tava vendo num movimento que tinha evidência que apontava, que a gente tinha alguma chance. Os dados já diziam o caminho. A gente... É a mesma coisa do primeiro investidor que eu comentei lá em 2015. O cara falou, vocês têm uma oportunidade, mas vocês não sabem o que vocês têm que fazer. A gente foi aprendendo o que a gente tinha... Nessa conversa com o Pripa, ficou claro que, pô, a gente achou o que a gente tem que fazer. Só que tá faltando alguma coisa ainda. E aí faltava isso. E nesse paralelo, a gente já tava começando a conversa com o investidor, já tinha ganhado prêmio, já tinha... Então, assim, a gente conseguiu reduzir o risco bastante pra quando essa decisão foi... Essa decisão de a gente continuar a ser tomada, eu acho que ela foi quase que natural, saca? Não foi um negócio de... Então, vamos. Vamos embora. Foi um negócio de, tipo, beleza, a gente vai ficar um ano sem grana, sem receber absolutamente nada. É isso que eu ia perguntar. Como é que a gente vai trampar, tá ligado? Como é que a gente sobrevive? Então, aí veio... A gente até comentou mais cedo também, antes de gravar até, do planejamento, tá ligado? Sim, rolou umas reservas. Foi ali que a gente chegou e falou, puta, então vamos planejar essa fita. Como é que vai rolar essa parada? Tem previsão do investidor pra aquela data? Era pro final... Na verdade, era pra abril. E era que, tipo, três meses depois, talvez a gente já estivesse recebendo um aporte. Não rolou. Mas existia, tá ligado? Uma perspectiva de conseguir desenrolar. Mas vocês trabalharam por um cheque, porque não tinha receita ainda. Não tinha receita. Vocês tinham uma boa ideia, um problema definido e um caminho pra seguir. E não tinha produto. E vocês iam atrás de um cheque, de fato, de um investidor. Naquele momento, vocês tinham o quê? Ainda o MVP que foi feito lá no Startup Weekend. Nem MVP a gente tinha. O que a gente tinha... Não posso chamar de MVP porque ele não é comprável. Ele não era um produto. Ele era uma... Uma tese. Protótipo. Você tem uma aplicação, você veste o óculos, você vê as coisas. Você vê a anatomia, você tinha a gente em uma sala clínica, você conseguia ver uma sala de cirurgia. Mas você não tinha função ainda. Não dava pro aluno aprender com aquilo ali. Só tinha eu e o Sandro na empresa, né? Então a gente conseguiu arranjar um dev só... Três meses antes dessa conversa cumprir, depois a gente conseguiu arranjar um dev pra trampar com a gente. E aí a gente conseguiu desenrolar, avançar um pouquinho no protótipo. Mas produto mesmo? Tinha. É produto complexo, mano. É diferente de fazer, por exemplo, com todo o respeito e dados aqui as proporções. Mas é diferente de você fazer um app, tá ligado? Que é uma tecnologia conhecida. E talvez uma pessoa só consiga executar do começo ao fim. E o próprio modelo de negócio, ele é mais conhecido do que o nosso no sentido de... Maluco. Quem sabia o que era a realidade virtual em 2017? Você tem um lance de cultura ainda, né? Fazer o cara vestir um óculos, hoje tá mais puro pra mim, porque vivi dentro dessa bolha. Então se eu ver um cara no shopping agora com um óculos, eu acho aquilo normal. Minha mãe ainda acha que ele tá viajando no espaço, que é um negócio muito distante do popular. Ainda é. Ainda é, mas eu aposto que talvez ela saiba o nome. Não, já sabe. Já sabe. Depois que o Facebook... Se teve uma coisa que mudou com esse papo de metaverso, é que agora a galera pelo menos sabe da existência das coisas, saca? É, rolou um forceps assim, cara, ou você se atualiza do que tá chegando, ou se atualiza. Não tem mais como sair dessa. Mas eu entendo também que ali vocês estavam mexendo com algo que também reduz o número de pessoas que colocariam dinheiro nisso, porque ainda é muito novo. Demais. O cara tem que ser valente ali, corajoso. Acho que a palavra é corajoso, corajosa, né? E como é que vocês seguem isso? Vocês continuam a tese até o cheque? Como é que foi essa jornada e quem que encarou colocar um dinheiro antes de ter receita? A gente tinha na nossa cabeça que tem que funcionar mesmo sem o cheque. Então a gente não tava trabalhando pra conseguir dinheiro de investidor, sacou? E a gente vê isso acontecendo com várias startups. Tipo, ah, preciso aqui ajeitar meu pitch, meu deck aqui, minha apresentação pra mostrar pro investidor pra conseguir a grana dele. Não é grana de investidor que dá dinheiro pra gente enquanto empreendedor, tá ligado? O que tem que fazer o negócio virar é grana de cliente, pô. Então a gente tentava enxergar como é que a gente ia fazer pra virar grana de cliente. Nesse processo de como fazer isso, a gente ia apresentando pros investidores. Então eu não tô trabalhando pro investidor pra conseguir um investimento, eu tô trabalhando. E aí eu monto uma apresentação desse momento que eu tô e apresento pros caras. Então em 2016 não rolou nada, nada. Tava muito cru ainda. Em 2017 a gente já tinha ganhado um primo aqui, outro acolá, a gente tava pra fechar um job com a GE Healthcare, foi o primeiro trabalho que a gente fechou. E aí um outro negócio que é muito massa de colocar aqui, que é a força do ecossistema, né, maluco? Foi um cara de uma outra startup que indicou a gente pra uma pessoa que ele conhecia na GE. E aí essa pessoa da GE veio e falou, pô, vocês fazem? A gente não fazia, mas quando fazia, a gente fez. Então foi um negócio mais ou menos assim. E teve um cliente pagante. É o produto que a gente queria fazer, não era. Mas importa. A gente tem que fazer alguma coisa, tá ligado? E a gente já vai validar com dinheiro é outra história também quando você tá construindo, né? Porque também é legal a galera entender que de repente o que você quer construir, que você vislumbra como roadmap, alguns clientes no caminho podem desviar pro bem e pro mal. A gente tem muitos casos de clientes que apareceram com cheque e destruíram a startup. Assim como a gente tem clientes que apareceram com cheque com a dor, com o dinheiro e com a aceleração dizendo assim, cara, se você fizer e resolver, dali pra frente é contigo. Isso aí. Então vocês encontraram um cliente pagante nesse meio do caminho, antes de um investidor. A gente encontrou cliente antes do investidor. E aí o que aconteceu foi? Foi um ticket baixo, pô. Não era muita grana não. Não dava pra fazer grandes coisas, mas ajudava a fazer uma coisa que a gente começou a entender também do investidor que é. O investidor ele não quer risco. Ele quanto menos risco tiver na operação, melhor vai ser. A gente tava numa época, você deve lembrar disso, que era impossível você conseguir investimento sem ter tração. Era impossível. Já era difícil conseguir investimento na área da saúde. Esse mercado de VC, depois que a Aérea passou a existir e tudo mais, a gente começou a ver muita gente fazendo movimento pra área da saúde. Mas antes a gente via poucos movimentos acontecendo. Então assim, a grana disponível e o apetite pelo investimento tava muito voltado pra fintech, pra marketplace, pra coisas que estavam nessa linha mais seguras, entre várias aspas. Eu até brincava entre os empreendedores, aí eu sei que deve ter um investidor ou outro ouvindo a gente aqui, é bom que vocês ouçam mesmo, que é investidor brasileiro de venture tem muito pouco, tá ligado? De venture tem muito pouco, porque a fita, a vontade de investir em coisa nova de fato é risco, né? E a galera, é o que eu falei, ninguém quer risco, nenhum empreendedor quer. Então teve que achar, a gente teve que garimpar bastante, tiveram dois que apostaram. Uma aceleradora no Rio Grande do Sul e o Einstein aqui em São Paulo. A aceleradora do Rio Grande do Sul é a Darwin ou não? Não, é a Grow Plus. E nesse primeiro cliente que vocês tiveram, você começa a ter uma relação diferente, né? Você tá ali dentro do campo da construção da ideia, da tese que vocês estão seguindo e aparece um cara com dinheiro na jogada. Da mesma forma que ele promove, ele destrói, que a gente falou. O que foi o projeto? Ele desviou muito do caminho ou ele ajudou ali vocês a construírem a tese da receita, né? Como é que foi isso? Ele ajudou, ele ajudou a construir a tese. A gente tinha um negócio que era o seguinte, no nosso entendimento era, se eu prestar um serviço pra uma empresa, o que eu fiz pra essa empresa, eu vou usar no meu produto principal. Essa era a tese que a gente tava trabalhando naquele momento. Porque o produto, pra gente ser startup, ele tem que ser escalável. Se eu tô prestando serviço pras empresas, pra cada empresa eu faço um produto, eu não tô num projeto escalável, eu tenho uma necessidade de ficar investindo toda vez que eu vou fazer um serviço. Eu preciso diminuir esse investimento aqui pra fazer novos negócios. Então eu não posso ficar, eu não posso gostar de ficar prestando serviço, porque isso vai me desviar do caminho, da escala da startup. Então a gente tinha isso em mente. Então qual que era a fita? Eu vou prestar o serviço, beleza. Mas eu preciso reaproveitar o que eu vou desenvolver no produto principal. Então coisas que a gente não abria mão. Propriedade intelectual, modelo que a gente usa, essas coisas, tem que ser tudo nosso. E as empresas, no geral, elas concordavam. A gente teve duas ou três que não concordavam. Porque a fita delas era, eu quero uma experiência pra usar em realidade virtual, pra usar num evento. E era pontual, saca? E esse que a gente construiu foi exatamente isso. Isso era um congresso de radiologia, e a gente tinha que mostrar uma máquina de ressonância. Qual que era o diferencial dela com relação à máquina de ressonância mais antiga que eles tinham. Eles vendiam um serviço de upgrade de máquina de ressonância. 600 mil dólares, o upgrade da máquina. E aí a gente tinha que mostrar o que mudava, né? E a grande sacada dos caras é, fica lá o magneto gigante, o core, e tudo que é periférico, os caras trocam. E a gente tinha que mostrar isso no VR. Entendi. E a gente mostrou, deu super certo. Ao invés de fazer de humano, vocês fizeram de aço. E aí a gente fez essa aplicação, levou uma graninha embora pra dar uma capitalizada ali, deu pra pagar uns dois devs mais pra frente, pra fazer as primeiras contratações, ajudar a gente. Então teve um... Usamos muito pouco, no fim das contas, dessa aplicação pro produto final. Usou pouco. Mas em termos de validação da tese, era na área da saúde. Sim, sim, entendi. Então ele tinha ali uns elementos que ajudaram a gente a validar o que a gente tava propondo. E também o track record que a gente fala tanto, né, ajuda na hora de você se apresentar e dizer assim, cara, já teve um cara apagante, não era especificamente disso, mas o nosso core, né, o Sandro como estúdio, você como o cara que tá construindo e sabe a biologia, né, a complementariedade dos sócios, mais uma tese feita, mesmo que não era um corpo humano e sim uma máquina, tá resolvido. Sim. Porque eu entendo que dentro da tecnologia, você troca os componentes, né, aí a gente vai entrar um pouquinho no mundo da realidade virtual ali, mas eu entendo que o Sandro é o cara que dá o design da construção, ele tem que desenhar um rim, é esse cara ou é um dev? Vamos entrar um pouquinho no detalhe, assim, mas se você for fazer um corpo humano, da onde sai o coração? Isso vem de uma biblioteca? Como que é que faz isso no mundo da realidade virtual? É complexo, não é trivial não, mas eu vou tentar resumir pra ficar claro, em pelo menos duas coisas, tem que ter alguém que faz o modelo e tem que ter alguém que vai dar vida pra esse modelo, vida no sentido de eu preciso que esse coração seja apegável, eu preciso que esse coração ele apareça num lugar, numa cena, ele tem que ter uma programação. Entendi. Então eu preciso de pelo menos um modelador 3D, é um cara que vai pegar softwares do tipo ZBrush, ZBrush é um software de modelagem 3D, você começa lá com uma bolinha cinza, e vai esticando ela até ela ficar com o formato das peças que você quer que ela tenha. E aí você coloca esse modelo 3D numa engine de jogos, um motor de jogos, a galera que joga videogame aí, Unreal, Unity, tem uma série de motores de jogos que facilitam, são grandes bibliotecas pra você conseguir fazer computação orientada a objeto e espacial. Sim, porque se você coloca um modelo 3D, por exemplo, você quer que ele corre, ele já tem a biblioteca de correr baseada na composição de 3D. Biblioteca de gravidade, de luz, fazer vida, tem vários termos complexos aí. Então assim, em essência é isso, tem que modelar e tem que implementar isso no código, tem que colocar código nisso. E aí tem várias outras coisas na periferia, você tem que ter de fato um designer, você tem que ter uma galera que entende da anatomia pra conseguir validar o que você tá fazendo quando você não tá fazendo besteira, você tem que ter artista técnico pra calibrar a qualidade do modelo 3D dentro da engine, tem que ter quem testa, tem que ter uma série de áreas que estão dentro desse processo aqui, mas em essência é isso, modela e coloca lá dentro. E você tem dois personagens que você falou lá, quais são os nomes dos dois personagens que estão dentro da realidade virtual? Falou dois nomes. Não me lembro. Eles não é um corpo humano nomeado? Ah, os pacientes, sim. Isso, os pacientes. O Max e a Lucy. O Max e a Lucy. Por que eu perguntei deles? Porque o Max deve ter 1,75m, o coração dele é proporcional diante do tamanho, braços, membros, né? Se você for simular uma doença de Chagas, por exemplo, qual é o aumento que tem dentro da modelagem 3D, do coração e etc, acho que a galera consegue ter uma noção que são várias variáveis dentro do Max e a Lucy. E também é outra complexidade, que se você pegar um cara um pouco mais gordinho, muda completamente a anatomia do negócio, né? Sim. E pensa que se você tiver uma variação anatômica, sei lá, se um vaso no seu braço aqui estiver passando um pouquinho mais pra esquerda, todo o resto do braço vai acabar mudando. Porque o vaso que vai estar do lado vai ter que mudar, o osso vai ter que mudar, tudo vai ter que se deslocar. Caraca! Então na hora de fazer essa construção, a gente até tentou procurar, a galera sempre pergunta, né? Vocês que fizeram tudo, por que vocês não usaram coisa pronta? Aí eu falei, vixe, mano, a gente tentou usar coisa pronta, mas elas não encaixavam. Porque ninguém tinha feito o trabalho de fazer o tudo. Sempre fizeram partes. E aí na hora que você coloca todas juntas, elas não batem. Pra dar vida pro negócio é uma composição, né? Isso é a parte mais nobre, assim, né? Eu ia perguntar se em algum momento um médico entra na jogada, mas como biologia você tem... Não, eu não fiz nada em termos de validação anatômica nessa parada. Minha parte de biologia, ela foi... Completamente descartada. Só serviu pra sua avó lá mesmo no chá da tarde contar que tem um neto formado. Assim, pra não falar que não foi nada, teve algumas coisas. Aprender a pesquisar as coisas, entender a linguagem das paradas, teve ferramentas que a gente usou. Mas a gente fez esse trabalho de construção junto com o pessoal do Einstein no começo. Então a gente tinha um grupo de alunos e professores que trabalhavam junto com a gente pra fazer esse trabalho de validação. Cara, que da hora, mano. Porque eu tô imaginando, assim, o número de variáveis, de complexidade. E você e o seu sócio tiveram que acelerar um curso de medicina diante de tudo que estavam aprendendo, né? Porque, lógico, não tem o CRM, não tem a residência, não tem um monte de coisa. Mas vocês tiveram que digerir muito rápido a anatomia de um corpo pra poder construir um negócio. Porque no final quem vai testar... A gente trabalha com a gente. Pensa nos artistas. É, então. Modeladores. Caraca, velho. Tem que estar lá e conversando com os alunos direto. Isso é muito doido. Agora, se a gente tirar uma fotografia, né? A gente tá contando um filme. Entre mortos e feridos, sangue, suor e lágrimas, né? Mas se a gente tirar uma foto da sua empresa agora, da Medroom, que momento que vocês estão? E quem tá dando receitas pra vocês? Esse produto tá em que pé? Só pra galera ter uma noção que a gente foi lá do... Da baixa fidelidade, do protótipo, do sonho e agora vamos pro business, pra construção. E eu acho que tá só no começo. Deve ter muita coisa pra vir e pra acontecer. Se a gente tirar uma foto agora, qual é o momento de vocês? A gente tá num momento de transição do que a gente chama de... Tentar não usar termos... Pode usar e a gente traduz, é isso? Não esquenta não. A gente tá saindo do early market pra indo pro mainstream market, né? Tem uma referência específica que a gente usa, que é o Crossing the Chasm. Eu não lembro o nome do autor, acho que é Jeffrey Moore. A gente pode pesquisar e confirmar pra não dar informação errada. Mas é o seguinte, quando a gente fala de mercado e pensando em inovação, ele é aquela curva normal, né? Aquela curva que parece um sino, aquela distribuição normal que a gente... chama, e a gente tem numa ponta os innovators, os inovadores, os early adopters, depois tem o early majority, o late majority, e é como se todos os clientes estivessem distribuídos nessa proporção. A gente tá nesse primeiro pedaço. A gente conseguiu explorar bem os innovators, os early adopters, e agora a gente tá num momento crítico que é sair desse mercado de pessoas que compram inovação e ir pra um mercado da galera que tá só, tá ligado? Tá vivendo a vida. Porque nem todo mundo é inovador, nem toda empresa é isso, não é diferente pro mercado de educação. Então tem uma galera que chega e eles procuram por inovação. Tem outra galera que tá nem aí, e essa galera é a maioria do mercado. Então eu preciso começar a vender pra essa galera que... Tanto faz se é realidade virtual ou não, você vai me ajudar no quê? Tá? Que é mais ou menos nessa linha. É, eu quero pegar na prateleira você e colocar dentro da minha empresa. É, é nesse sentido. Esse é o ponto que a gente tá. Então tem cliente usando, tem galera pagando, mas a gente tá pra entrar de fato no mercado mainstream. E vocês estão então hoje dentro de um universo de 60 universidades que já utilizam dentro do seu corpo docente ali, da galera utilizando a ferramenta de vocês. Isso aí. E agora, nesse exato momento, eu entendo também que o cheque fica um pouco maior pra ir pro mainstream, ou não. O produto tá praticamente, é ganho de mercado mesmo e construção. Precisa uma série de populares e que não tão nem aí pra inovação pegar você na prateleira. É isso, é esse momento. É nessa linha, mas é que não é tão trivial assim, né. Tem, por exemplo, quando você vai fazer esse movimento pra esse mercado, o produto ele muda também. Existe um roadmap de produto associado pra fazer esse movimento que é, você tem que ter cada vez menos dependência do suporte técnico, por exemplo. O cliente, ele tem que resolver tudo com o produto que você tá oferecendo. Então coisas que a gente cria e resolve, de novo, a gente vai traduzindo, mas pra deixar claro, a gente começa o processo de desenvolvimento e inovação pensando em função crítica. É o MVP que a gente comentou mais cedo, o mínimo produto viável, né. A gente começa pensando em função crítica, o que ele tem que fazer. Então é um laboratório de anatomia, ele vai entrar lá e ele vai estudar, beleza. E depois que você vai evoluindo esse produto no mercado, você começa a pensar, putz, mas qualquer um vai acessar? Quando ele estiver acessando, o que eu vou coletar? Eu não vou coletar nenhum dado? E depois que... Onde que vai ficar isso? Vai ficar num laboratório? Esse laboratório tem que estar comunicando com o que? Eu tenho que fazer integração com a LMS da faculdade? Começam a surgir outras features que são paralelas, periféricas, não paralelas, mas periféricas a feature principal e a gente tá nesse desenvolvimento dessas features pra conseguir entregar o que a gente chama de produto integral, né. Que é essa solução de prateleira, de fato, pra esses caras poderem comprar. E isso, ele não é zero em um, né. A gente não sabe exatamente se a gente já tá ou se a gente não tá. A gente vai identificando, vai construindo. E espera que esteja. Agora, você tá... O quão distante você tá de ter uma Mad Room dentro do metaverso? A gente precisa discutir qual que é a definição de metaverso que você tá perguntando. Sabe por quê? É. Porque meio que a gente já tá. Sim, sim. Sacou? E a gente... É meio como se a gente tivesse criado o nosso próprio. É, mas eu entendo que se você entrar lá, vai, por exemplo, eu tô dentro de um mundo do metaverso. Olho lá um pra entrar. Aí tô lá com o meu óculos, tô navegando e, de fato, eu entrei num hospital e tenho uma Mad Room lá dentro. Vamos fazer de conta que foi via o hospital. Se eu tiver dentro daquele mundo e o acesso a ele, teoricamente, eu já poderia entrar no laboratório de anatomia e começar a mexer ali. Sim. Certo? Certo. E não sairia nenhum coin meu, nada. Eu tô ali no gratuito. Praticamente, vocês estão prontos. Eu só teria que colocar dentro do universo, né. Não no mundo, do universo. É, se levar pra esse... Se ler dessa forma, sim. Porque, penso... A gente tá construindo do hospital pra dentro. Nessa analogia, do hospital pra dentro. Tô pouquíssimo preocupado do hospital pra fora. Porque a gente já tá fazendo essa venda, pensando especificamente. Saca? E já tá. Dentro das universidades são hospitais simulados. Então é como se a gente tivesse criado o nosso metaverso. Eu posso acessar ele pelo óculos de realidade. A gente pode acessar por aplicativo, pra celular. Tem outras frentes ali nesse sistema que a gente tá criando. Que te permite interagir com o conteúdo virtual de formas não só bidimensionais, né. Mas essa experiência tridimensional que a meta propôs aí pra metaverso. Porque agora, ó. Na minha cabeça, olha a doideira, né. Eu não tô indo nem atrás da cifra. Eu tô imaginando o seguinte. Um monte de médico que vai entregar os seus TCCs e vão construir suas teses. Baseado numa mad room. Eu tô chegando até no nível de você entrar no YouTube e ter algum médico agora. Simulando um gameplay dentro de uma sala sua. Sim, seria muito massa. E o cara navegando, ele tirando uma tese. Ele fala, cara, tá aqui um recorte de uma tese que eu desenvolvi diante desse laboratório virtual da mad room. Que eu queria dividir com vocês. E o congresso, que foi um dos caras que pagou uma grana pra você. Usando o mad room em todos os buracos que tiverem dentro do congresso. É nesse nível, né. Seria irado. A gente fica super feliz. Tem um ou dois professores. Caralho, mano. Tá aberto pra investimento? Vocês tão captando grana? A gente vendeu. Ah, é? A gente vendeu em 2020 pro Grupo Anima Educação. A gente fez um M&A. E a empresa continua. Tem o CNPJ, continua prestando serviço e tal. Mas a operação, a operação continua com a gente. Mas os donos das cotas não são mais... Entendi, tá bom. Daqui a pouco a gente fala disso, então. Porque, porra, mano. Eu coloco dinheiro nisso fácil. Não precisa nem terminar ter a tese aqui. Eu não tenho esse dinheiro, tá? Mas eu posso ser quem eu quiser no meu podcast. Da hora demais. Então, vocês venderam pro Grupo... Anima. Anima. Do ano da São Judas, em Bimarumbi. Tem várias escolas. Puta que pariu, mano. Tá, daqui a pouco a gente vai falar desse lance do M&A. Uhum. Né? Como é que fica o bril dos olhos. Depois que chega o dinheiro e tá tudo certo. E tem um grande grupo. Mas vamos lá. Nessa viagem minha, eu não tô viajando. Se eu entrar dentro de uma Mad Room e eu tiver como transmitir ela virtualmente, eu posso fazer um gameplay lá dentro. Pode. Eu tô usando o gameplay pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, né? Mas é de fato eu entrar na sala, pegar a anatomia e falar assim, galera, eu vou secar aqui o cara inteiro e eu tenho dois meses de Wikipedia lendo sobre medicina. Não, mas eu ia te falar que isso efetivamente rolou. Ah, é? Isso rolou. E é o que eu tava falando. A gente fica super feliz quando os usuários têm as ideias e eles fazem por conta própria. O que que rolou? Na pandemia a gente passou um perrengue colossal, né? Porque é tudo virtual, mas não é pro ensino à distância, é pro ensino presencial. Então a gente viu ali a taxa de uso, as escolas, geral, cancelando o contrato com a gente, congelando, porque a linha em março, abril, quando foi decretado o lockdown aqui em São Paulo e tal, começou a tudo cair. E a gente viu um movimento de um professor que ele chegou e falou o seguinte, ele falou ó, o professor Luiz Otávio lá da escola de medicina, eles tinham o óculos lá e o computador, e ele falou, pô Vini, eu queria, eu queria dar aula pros meus alunos usando o óculos. Aí, professor, a distância? Ele falou, é, eu queria levar ele pra casa, e quando eu tô com óculos no rosto, tudo que eu tô fazendo aparece na tela do meu computador, não aparece? Aparece. É, e eu não posso transmitir essa tela via zoom? Pode. Então, é isso que eu quero fazer. Eu falei, vambora, pô. Manda bala. E aí ele fez essa experiência, ele gravou essa aula pra mandar pra gente pra ver como é que ficou. Foi muito massa, cara. Foi, assim, é, pensa que era um momento onde todas as aulas estavam sendo aquele powerpointzaço. Sim, aquela cara de zoom chata do caraca. Os professores que não sabiam ainda usar direito a parada, aquele galera bem professoral falando, é, pausado, lento, não dá nem pra assistir em 2x porque é ao vivo. É, e aí esse professor teve essa ideia, fez essa fita, a gente pegou esse case e foi entrevistar os alunos, e a gente pegou feedbacks do tipo, pô, eu sinto muita falta do laboratório prático lá na faculdade, mexer com cadáver e tal, e eu não acho que essa experiência substituiu. Mas eu não acho que eu preciso mais ir na aula expositiva presencial. E aí caiu uma ficha pra gente do tipo, pô, a gente sempre compara, né, o que a gente tá fazendo com aula prática, porque é tudo bem hands-on, mas no final das contas, o professor conseguiu fazer uma coisa mais hands-on na aula expositiva, e isso foi mais interessante pro aluno à distância do que a aula presencial que ele dava. Isso foi muito massa. Não, e outra, é, vamos pensar agora, no momento que a gente tá, e o quanto isso é inovador entre os seus amigos e a sua família. É, a faculdade e o professor Luiz Otávio deu um salto com relação à educação num geral, né, porque isso é um negócio que você tem que contar no churrasco, velho. Ontem eu fiz uma aula assim, assim, assado, o cara vestiu óculos, contou e tal. Talvez daqui uns anos isso seja muito comum, normal, e vai ser. Mas pro momento que a gente tá, isso é mega fora da casa, assim, né, pra você, puta, você não sabe, mano, eu estudo numa escola que fez isso, isso e aquilo, né. Agora, dentro dessa jogada, você falou, puta, vendemos em 2020. Então a gente tá partindo de uns caras lá em 2016 dando salto, aquela empurrada, construindo a tese, procurando a primeira receita, não foi com o corpo humano, foi com máquina, conseguiram a grana, conseguiram os desenvolvedores e foram seguindo na construção de algo que, dentro do mainstream, ainda não teria aderência, que vocês vão testar agora. Como é que chega alguém em 2020 e compra? Só pra galera entender o que vocês estão mexendo e o potencial de grana, de inovação e de diferenciação do produto de vocês, que não necessariamente não precisa ter 2 milhões de clientes pagantes. Tinham 60 faculdades utilizando, algumas vocês devem ter feito até permuta, cortesia, alguma coisa. Só pra galera entender, em 2020, como é que esse grupo chega e fala assim, cara, isso é muito sexy o suficiente, tem futuro e eu quero botar um caminhão de dinheiro ou um dinheirinho ali pra isso acontecer. Que momento vocês sentiram isso? Pra galera ter uma noção também do quanto é navegar no campo, no Oceano Azul, né? E ter alguém que aposte nesse mar, né? Primeira coisa que eu tenho que dizer e deixar bem claro é que não é por acaso. Não é romântico no sentido de, ah, pô, vocês estão fazendo um trabalho incrível, eu vi vocês na revista, quero comprar a empresa. É uma construção que ela leva tempo, é o planejamento de novo aí que a gente comentou já algumas vezes. E o track record. Tem que ter, e esse movimento de aquisição ele acontece porque anos antes a gente tinha parado pra pensar e se. Então a gente tinha num determinado momento, essa parte de raciocínio clínico que eu comentei é tudo novo, o aplicativo é novo. A gente começou com a anatomia. Quando a gente tava só com a anatomia, a gente tinha uma perspectiva de crescimento e tudo mais enquanto startup, mas a gente parou num determinado momento pra pensar, e se um dia a gente tiver que fazer uma saída pra um grupo? Pra alguém comprar a gente, fazer um M&A? Qual é o asset que ele vai levar? O que ele vai comprar? Que ele vai comprar só a inteligência da galera? Vai fazer um aquihire, né? Que é quando você compra a empresa pra trabalhar pra você só? É só isso que vai ter? Como é que a gente constrói uma oferta que ela, uma oferta de empresa, tá ligado? Não é só uma oferta de produto, mas de empresa, que ele tenha um direcionamento que faça sentido uma aquisição pra alguém algum dia. Isso foi em 2018 que a gente teve essa conversa. E aí a gente começou a pensar, putz, então a gente precisa pensar mais holisticamente na experiência das instituições, dos usuários e tal. E aí a gente começou a desenhar o que seria uma plataforma de educação baseada em VR. E aí essa plataforma incluía o aplicativo pré-celular, incluía casos clínicos, essas coisas todas, incluía tudo que a gente tá conseguindo executar agora. Mas a gente desenhou isso e começou a construir nessa direção. Veio a pandemia, do que a gente tinha planejando, do que a gente tinha planejando de 2018 até a pandemia, a gente não executou quase nada. Ficou só no planejamento porque a vida acontece. Então assim, que tá pagando as contas não é ideia futura, é produto presente, então vamos continuar desenvolvendo produto presente. Só que a pandemia faz a gente dar essa virada do tipo, maluco, ninguém tá comprando mais. Nem adianta mais você investir na anatomia agora, porque a galera não vai comprar. Então a gente começou a ver receita caindo vertiginosamente, a gente ia fazer um Series A no começo do ano, maluco. A gente tava com um term sheet assinado de um dos investidores, já 2 milhões e meio ali, já assinado num term sheet pra fazer a rodada. Três semanas depois, lockdown, tudo começa a desmoronar, tudo, tudo. Todos os contratos começam a cair. E aí a gente tem que tomar algumas decisões. A gente vinha num ritmo de queimar a grana porque a parada tava acertada já e tal. E aí vem isso e a gente fala, puta, congelou tudo? Aí a gente vai precisar ser mais austero. A gente reduziu o salário de geral da média pra poder não demitir ninguém. Conversou com todo mundo, falou, galera, o cenário é esse. Se a gente dividir o salário de todo mundo nesse tanto aqui, a gente consegue mais um mês de sobrevida sem demitir ninguém. A gente trabalha um mês e aí a gente vê o que que aconteceu. Nesse mês a gente toma decisão pro próximo se vai precisar cortar ou não. E aí a gente estabeleceu pra esse mês algumas opções do que a gente precisava fazer. A gente precisava ou, 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 né, um, fazer venda nova. Difícil, mas era possível, ainda mais depois da ideia do professor Luiz Otávio, que foi exatamente nessa época. Ao mesmo tempo que as vendas caíram, a galera começou a procurar muito mais a gente. A galera passou a jogar no Google a anatomia, a realidade virtual, porque não tem nada pro momento que tava se vivendo. E a referência no momento era a gente. Então a galera chegava na gente perguntando, o que que cês tem que eu posso usar aqui? E aí a gente falou, pô, esse professor fez isso. Talvez você consiga fazer aí na sua faculdade também. Então assim, deu um gás ali pra gente tentar fazer uma venda. Outra coisa, fazer o desenvolvimento de um produto novo que esteja adequado a um novo, cenário que a gente tá vivendo. Então a gente pensou, dentro das ideias que a gente já tinha, o aplicativo que tava aqui a ser desenvolvido, ele casava 100%, porque ele tinha uma relação com o material no ensino presencial, o VR, que ficava lá na faculdade. Só que o aplicativo é a possibilidade do aluno acessar esse material na casa dele. Então é como se a gente estivesse pegando o laboratório de anatomia da faculdade e colocando na casa dos alunos. E a gente falou, pô, isso aqui tem que ir pra frente. Vamos tentar vender o projeto de desenvolvimento desse app pra gente conseguir levantar essa grana nesse período. Tem que voltar as conversas com o investidor pra gente conseguir avançar a nossa captação que tava rodando. E até mostrar a adaptabilidade da situação. Então a gente falou com um monte, a gente fez, assim, na primeira semana, uma reunião com todo mundo que a gente conhecia, de investidor, cliente, tudo, pra fazer um... Pra sentir o que essa galera tava pensando. E ninguém sabia pra onde ia, né? Ninguém tinha passado pra uma situação dessa. Então foi bem interessante. Mas a gente chegou e falou, não, beleza, ninguém sabe, não significa um não. Significa um não sair. Então a gente vai continuar tentando. E aí a gente levantou uma última opção que foi, se nada der certo, a gente tem que vender esse negócio. Porque a gente não vai deixar ele morrer de jeito nenhum. Então, assim, a venda era a última opção, mas a gente queria que ela fosse uma opção possível. E aí a gente foi trabalhar... Vender no sentido de entregar esse produto que a gente gosta tanto com alguém que tenha capital suficiente pra dar continuidade. Não morrer por força do nosso capital pessoal. No final das contas, grana, fluxo de caixa, por mais que você tenha uma empresa boa, se você não tiver isso organizado, não tiver uma saúde financeira, é difícil de ir muito longe. Então a gente estabeleceu esses critérios. Todos eles deram certo. Todos eles. Que legal. Então a gente não precisou demitir ninguém, a gente ficou com o salário reduzido por três meses, no terceiro mês a gente já tava voltando à normalidade. E a gente conseguiu vender, a gente conseguiu desenvolver um produto novo, o aplicativo. O aplicativo que a gente desenvolveu, ele foi mais escopado, né? Porque a gente precisou vender o desenvolvimento dele pra alguém pagar pelo desenvolvimento. Não tinha um aplicativo pronto pra vender licença. Então a gente fez ele junto com o Incor e deu pra gente levantar uma grana de ganhar um prêmio com esse aplicativo. Deu mais um prêmio com uma grana boa, inclusive, da Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria. A gente conseguiu voltar as conversas de investimento, um banco latino-americano queria fazer o investimento na gente, tava avançando também. A gente recebeu duas propostas de compra da Medroom por grupos educacionais. A gente foi falar com os grupos, a estratégia pra venda foi. A gente vai falar com os grupos, mas a gente não vai querer falar de venda, a gente vai querer falar de investimento. Só que a gente sabe que esses caras não têm interesse no valuation da empresa. Eles não ganham na especulação do quanto a sua empresa vale. Eles ganham no que você vai entregar pra eles de vantagem competitiva, de receita, de fato, de outras coisas. E até o marketing que ele vai fazer com a Medroom dentro do grupo dele. E aí a gente sabendo disso, a gente vai e pede o investimento, mas a gente sabe que a proposta que vai vir vai ser de aquisição. E veio. E a gente recebeu as duas, foi comparando uma com a outra, foi vendo as outras propostas e a gente falou, putz, não vamos vender não. Porque o resto deu certo, tamo com dinheiro, deu pra ganhar prêmio, tem investidor entrando. E a gente falou, putz, não vamos vender não. E aí o que rolou foi, a gente colocou a mão na consciência e pensou com mais carinho. A gente viu movimentos de outros competidores querendo entrar no Brasil. A gente viu que a pandemia ia acabar se alongando por mais um ano pelo menos. E aí a gente falou, bicho, vamos arriscar mesmo? Tinha 25 pessoas trabalhando com a gente. A gente vai arriscar 25 famílias? A compra mudaria a sua vida do Sandro, dali pra frente, naquele momento? Precisa abrir os valores, tá? Mas entrar aquele cheque mudaria a sua vida? Muda. Muda? É. Não muda drasticamente. Eu aprendi isso depois da venda, inclusive. Não importa quanto dinheiro você tenha, sempre tem mais gente com mais dinheiro, né? É. Mas assim, sendo bem curto, a gente consegue hoje ter uma vida confortável, conseguir comprar uma casa própria e comprar um carro. Tá ligado? Entendi. Não virei bilionário, nem nada do gênero. Entendi. Você pegou, tipo, 12 anos de executivo em 2, vai, da grana que você teria de patrimônio. 6, vai. Tá bom, tá bom. 6 anos. Tá bom, tá bom. Beleza. Não foi tanto assim, não. Mas teve, tá ligado? Então, não é um negócio que muda a minha família, mas muda a minha vida, tá ligado? Sim. Eu não resolvo a vida da minha família, mas eu resolvo a minha família. Acelera algumas coisas. Acelera, acelera. E não só pra gente, pô. A gente tava pensando também em quem tava trabalhando com a gente. Mano, se a gente... Beleza. Vamos lá. Rola mais uma captação. Se essa grana não der pra fazer a execução que a gente precisa fazer, porque a pandemia vai se alongar por mais tempo, a gente vai ter que fazer outra captação? Isso. Quem é que vai investir depois? E vai repartir muito demais o equity, né? E se a gente conseguiu uma próxima, né? Porque esse cara tá investindo agora também numa aposta junto com a gente. Você tinha funcionários com vesting ou não? A gente não tinha. A gente tinha um acordo diferente. A gente tinha um acordo que era na linha D. O que a gente reduziu de salário, se a gente não conseguisse pagar de volta, a gente dava o vesting pra eles. Ah, entendi. Mas a gente conseguiu pagar depois. Tá. Você deu como garantia o vesting. E se eu não conseguir honrar com o que você me deu de fôlego, eu te dou da empresa porque é o meu maior... É isso aí. Legal. Eu te perguntei isso porque quando acontece uma venda, quem tem vesting também, né? Como colaborador, sai bem. Mas as duas propostas que você recebeu, uma já era do Grupo Anima ou não? Uma já era do Grupo Anima. Tá, mas aí vocês falaram não. A gente falou não. E aí deixou os caras invocados. É, assim, a gente falou não e eles falaram, tudo bem, mas vamos trabalhar junto como cliente então. Eles queriam fazer o desenvolvimento dessa parte de simulação clínica. E a gente começou a precificar, tentar desenhar um modelo de negócio. São relações bem tranquilas, assim, não tem nada muito absurdo, não. E aí chegou um momento, e eu lembro, né, a gente perdeu uma conta, a gente tava tentando vender pra uma faculdade e ela não comprou a gente pra comprar um concorrente. Esse concorrente nem vendia no Brasil ainda. Foi a primeira vez que ele fez essa venda. E aí a gente falou, subiu, o primeiro alerta subiu aqui, né. Falou, peraí, então, esse cara tá conseguindo fazer o que a gente queria fazer e ainda tá desenvolvendo. Porque o meu aplicativo, lembrando, né, ele não era final ainda. Eu tinha vendido o desenvolvimento pra um cliente, eu ainda tenho que trabalhar nele. E aí a gente começou a fazer essa conta de, será que vale a pena colocar essas paradas todas em risco? E aí no final das contas a gente falou, virei pro Sandro, ele virou pra mim e a gente concordou na hora, tipo, vamos fazer agora essa parada, a gente não sabe quanto tempo vai levar, vamos garantir a... Porque assim, até então, a gente vendia o almoço pra garantir a janta, né. A gente nunca faltou com o compromisso de pagar o salário da galera, por exemplo. Eu e o Sandro a gente já ficou sem, já teve salário atrasado, a gente não... A gente sempre privilegiava resolver a vida que tava trabalhando com a gente. É, então pra eles, chegou a atrasar umas duas ou três vezes, mas rolou. Caiu a grana na conta. É, só que era sempre nesse sufoco. E a galera também, né, as pessoas elas sabem da situação, a gente sempre foi muito transparente com relação à situação da empresa e tal. O que move elas é uma outra parada. É outra fita. Se a gente for comentar essa parte corporativa, é exatamente isso que mudou, inclusive. É o que move as pessoas, é outra coisa. É, é muito do que vocês como líderes, né, e founders que puxaram. E aí você pode dar vários exemplos, assim, mas ninguém sabe explicar porque continua mesmo sabendo que existe uma situação de dificuldade que pode agravar na sua família, né. Isso é um negócio muito doido, né, você continuar numa empresa sabendo que tá ali sucumbindo algumas coisas, mas você acreditar em algo que ninguém sabe dizer. E na pandemia, geral topou, velho. É, isso é doido, hein. Teve um ano só que ele chegou e falou, cara, eu não consigo, porque eu tenho que sustentar na casa e tal, eu vou precisar arranjar outro canto, eu vou ficar com vocês enquanto eu não conseguir arranjar outro canto, mas saibam que eu tô procurando a outra parada. Pra gente o combinado não sai caro, a gente falou, não, mano, beleza, tamo junto. Que bom que você foi transparente também, até pra você poder saber com quem você contaria ou não, e ele também, diante das necessidades. Mas isso é um negócio muito doido, né, cara. Muito doido. E na hora que chega o cheque ali que compra e a celebração, aí eu queria te fazer duas perguntas. O momento que vocês tomam a decisão e assinam, como que é isso, né, você chega de helicóptero no topo do prédio dos caras, é uma maleta, vem uns advogados, como que é esse momento de um M&A com um grande grupo, né. Isso é muito legal, eu perguntei pro Alfredo Soares isso na época que ele vendeu a empresa dele também, como que é esse momento, por quantas mãos e olhos passam e quando cai a grana se o bril continua do produto. Porque assim, vocês fizeram uma decisão pra que o sonho não acabasse com alguém com um bolso mais fundo e o mercado e continuidade, né. Mas como é que você se mantém vivo pela ideia, né, porque o cara da Anima também comprou um pouquinho do Vini e do Sandro, né. Como que é isso? Não, assim, é... De novo, mais uma vez, não é nada tão romântico quanto a gente faz soar quando a gente resume as histórias, né. É um processo, então a gente tinha, comentei, a gente tinha duas propostas e a gente chegou a optar pela outra antes de topar da Anima. Foi só numa outra conversa, quando a gente teve com o professor José Lúcio, que é lá da... É o CMO da Inspirale, né, o Chief Medical Officer lá da Inspirale. Ele chegou e falou pra gente, falou, ó, a fita aqui é, a gente sabe que a gente não entende de tecnologia e a gente quer vocês pra vocês ensinarem tecnologia pra gente. Ali a gente foi comprado no discurso. Porque a gente tava optando pela outra, pela outra, porque, cara, quando eles mandaram a proposta pra gente, não importa os valores, era menor até, mas ela veio numa linguagem que a gente fala, tá ligado? Eles sabiam o que que eles estavam fazendo, com quem que eles estavam falando. Era estratégica a compra. Ele veio numa linguagem que você chega e fala, pô, esses caras sabem o que que eles estão fazendo. Enquanto a Anima, a primeira proposta que eles mandaram pra gente, ela veio muito no negócio tradicional, tá ligado? É, eu quero vocês, né? Veio no negócio bem assim, o jeito que eles fizeram a conta, a proposta e tal, é tudo muito do jeito que se faz compras de empresas estabelecidas, não tava voltado pra essa visão de tecnologia, inovação, startup e tal. E a gente contou isso pros caras, eles falaram, não, peraí, dá uma chance pra gente, vamos tentar fazer isso, a gente sabe disso, me ajuda, o que que a gente tem que fazer? E aí a gente foi lá, construiu e tal, e aí eles fizeram, a gente falou, puta, então, onde é que a gente vai fazer mais a diferença, né? Onde a galera já entende de tecnologia, já tá na pegada, onde a galera ainda não entende, não tem a pegada. Sim. E aí a gente falou, puta, vamos lá pra, vamos pra esse canto aqui, que eu acho que nesse canto a gente vai ter mais, vai tá mais valorizado. E isso, eu sempre falo nessa temporada, principalmente, toda empresa tem uma razão social. Razão social. A gente esquece de uma palavra clássica na hora que você vai registrar uma empresa. E eu tenho certeza que vocês optaram pela razão social. Porque se fosse pra crescer, deixar o negócio imenso, rios de dinheiro e aquisição e o grupo que tava comprando também ia ganhar mais dinheiro, etc. Talvez o social da razão seria deturpado. Quando você escolheu pelo outro, ele foi mantido. A gente falou isso na negociação, mano. Quando a gente tava negociando com eles, a gente falava pra galera, eles falavam, ah não, vamos parcelar isso daqui em quatro vezes. Ah não, vamos fazer em seis. A gente falou, galera, vamos parcelar em dez. Não é por isso que a gente tá vindo pra cá, tá ligado? Não é o dinheiro que a gente vai receber tá parcelado em mais ou menos vezes que você vai me prender dentro do negócio. Você quer me prender dentro do negócio? Você me dá os projetos, tá ligado? Faz a parada vingar. Porque a gente, eu e o Sandro, a gente sempre teve isso muito claro. Mano, é muito da hora ganhar dinheiro. Mas eu não sou fã de bilionário não, tá ligado? A minha fita e a do Sandro é, a gente quer ter, viver confortável e tal. E a gente quer construir, a gente quer criar, a gente quer fazer as paradas. Então não é pela grana que você vai segurar a gente. Você vai segurar a gente se a gente conseguir construir em conjunto. E aí os caras foram, lógico, a gente não quer ser trouxa nesse momento também. Não dá pra você pagar de santo ali, porque a galera senta em cima e fica a ver navios. Mas a fita é essa. A gente não queria, não tava fazendo a venda exclusiva. A grana é sempre muito bom, mas não era só por isso. Porque tinha um projeto pensado por trás que ia fazer a galera crescer junto com a gente. E tá se concretizando do que foi prometido lá em 2020, hoje pra 2022? Que momento vocês estão? O quanto vocês conseguiram percorrer dos combinados depois de uma compra? Claro que essa pergunta é muito cirúrgica pra você. A gente tá gravando, mas eu sei que você vai ser transparente o suficiente. Até pra dizer o quanto eles estavam alinhados e o quanto vocês vislumbram ainda pros próximos anos esse pacote maior do que é um grupo comprar. Ele vem acontecendo? A galera tem aplicado? E o fato de ser um grande grupo com várias instituições de ensino, vocês estão conseguindo testar com mais liberdade e velocidade? A resposta pra todas as perguntas é sim. Que legal. Só que sempre tem poréns. A parte de cultura é bem complexa. O jeito de lidar com as pessoas, a gente vem na startup com metodologia ágil, uma coisa que eu tô aprendendo agora. Eu preciso ser tão ágil pra fazer um report pros caras, quanto eu preciso ser pra construir o produto. Então antes a gente tava preocupado no seguinte, eu preciso resolver a vida do aluno, mano. Eu tenho que chegar lá e saber se você tá usando ou não tá usando por quê. Por isso, tá, beleza, vou fazer essa feature aqui pra tentar resolver. E eu tô fazendo isso de um jeito, eu não tô anotando, ah, tem 52 alunos que estão com determinada dificuldade. Tenho 63 professores que estão com... Eu não tô fazendo, na mesma velocidade que eu resolvo a vida dos caras, eu não tô fazendo o meu report pra essa galera. E aí eles vêm em cima, aí às vezes tem conversas que parece, pô, eu chego pro cara e eu falo, pô, vocês acham que eu não trabalho. Tá ligado? Porque eles fazem algumas cobranças que eu chego e, não, mas tá feito, olha aqui e tal. Mas eu só mostro depois também, sacou? Então tem dicotomias da natureza do trabalho ali, de cultura e tal, que é diferente e a gente ainda tá aprendendo. Eu, em específico, eu apanho bastante nessa parada ainda. Mas a gente não teve ainda... Tem desencontros de informação, de estratégia e tal, mas não teve nada que eu considero, assim, grave. Entendi. Não teve nada que foi... Nenhuma decisão top-down, ó, vocês têm que fazer desse jeito aqui e ponto, acabou. Não, é sempre numa linha de... Eles demandam e a gente tem que ter força pra demandar de volta e tentar construir em conjunto. Muito legal você dividir isso, né? Porque a gente costuma falar, né? Uma empresa tem dois caminhos, né? Ou ela vai ficar muito... Três caminhos. Muito rica, vai ser vendida ou vai falir. Então esses três caminhos que elas podem acontecer. E nem todo mundo tá pronto pra discutir sobre a venda. Vocês tiveram um insight e se, né? Isso é legal também pra quem tá ouvindo. Porque você não começa a criar uma empresa agora pra vender. Tem gente que faz com esse objetivo, né? Cria empresa, constrói pra vender, né? E quando você conclui uma dessas, quais são os próximos steps? Como é que você se mantém vivo dentro daquilo? Tem até alguns contratos que amarram vocês em non-copit e tantas outras coisas que também quem tá comprando... Quer alguma garantia. Quer alguma garantia também, né? Não existe almoço grátis, né? No free lunch, como os americanos tanto falam. Agora, é legal você dividir isso, porque já se passaram dois anos e uma pandemia, que a gente ainda não pode falar que passou, mas você já passou pela arrebentação, a construção, e tá agora, a gente tá em movimentos de voltar, né? A normalidade do Damasco. Se bem que agora a gente tá nesse exato momento com talvez um avanço e um crescimento dos números. Mas você tá voltando na Mad Room 2019, janeiro de 2020, quando tinha lá um cheque até assinado de Series E da parada. Então também tem ali uma situação de entender como constrói dali pra frente diante de uma arrebentação atravessada, né? E o que que tá vindo de futuro? Quais são os caminhos da Mad Room? Se eu fosse te perguntar o roadmap pra 6, 12, 18 meses, o que que tá pra vir aí? A gente tem... Eu tô tentando vender isso internamente lá na Anima também, que é o seguinte, 2023 tem que ser o ano da inteligência artificial pra gente. Então a gente passou construindo várias experiências, a gente fez vários testes esse ano também com IA e tal, e a gente enxergou ali possibilidades muito fortes de usar a inteligência artificial pra fazer coisas que são muito relevantes. Tanto pra melhorar a experiência do usuário de forma geral, pra fazer isso que eu comentei de não ter coisas na tela, você falar um personagem virtual, isso é totalmente mediado por IA, né? Então tem várias IAs funcionando nesse processo. E tem um outro também, que eu acho que é o grande pulo do gato aqui, pra gente conseguir ter um produto que vai ser... Eu acho que essa feature é a feature que vai definir o sucesso do produto e vai fazer a gente entrar no mainstream, que é a avaliação. É a gente conseguir saber o desempenho do que o aluno tá fazendo lá dentro do óculos de realidade virtual. Porque por mais que o professor veja e tal, sempre vai ser difícil de avaliar. Você pega uma prova dissertativa de 60 alunos ali, coloca pra um professor avaliar, na 60ª prova ele não tá avaliando igual ele tava avaliando a primeira. Tá ligado? Então você tem algumas questões com relação à avaliação que a inteligência artificial consegue ajudar a gente pra caramba. Pra caramba. A gente consegue saber se você tá sendo racista, preconceituoso, dentro de uma simulação que você tá conversando com o computador, tá ligado? Então dá pra gente pegar nuances que pros professores talvez seja mais difícil. Tem uma métrica, essa eu acho que é a mais legal de comentar, que é empatia. Como é que você sabe se uma pessoa tá sendo empática ou não? Aí a gente conversou com professores avaliadores e uma professora, ela falou, a avaliação ela funcionava, nesse caso em específico que eu tô comentando, né? Ela funcionava a partir de dois avaliadores. Cada um dava uma nota pro desempenho do aluno, eles não se conversavam. E depois eles comparavam. E eles davam notas diferentes. Pro aluno, um avaliador pro mesmo aluno, o outro avaliador pro mesmo aluno, eles davam notas diferentes. E em empatia, um disse que ele foi empático, o outro avaliou que ele não foi empático. Eles tinham critérios de avaliação diferentes. Um avaliava pelo tom de voz, o outro avaliava se ele deu bom dia, tá ligado? Então tem umas fitas assim que a gente consegue padronizar com a avaliação por inteligência artificial e emitir relatórios que vai ajudar não só o professor, mas vai ajudar o aluno pra caramba, você vai saber onde é que você tá errando, tá ligado? Porque o hard skill em si, a computação e a tecnologia resolve rapidamente. O hard skill é cartesiano ali na comparação e na validação. Agora o soft skill é do ID, né? Você botar pra inteligência, avaliar, né? Pelo tom de voz, até pela rapidez da resposta, tem várias coisas ali no meio. Agora, cara, 2023 é isso que você tá defendendo lá. Quando você entrar no mainstream, você também entende que vai vir uma enxurrada de feedbacks positivos e negativos. Como é que vocês estão se preparando pra entrar nesse mundo mainstream? Porque hoje vocês ainda estão num ambiente controlado, né? A universidade, a gente ainda tem uma roupa, né? De estamos testando, construindo, evoluindo juntos, puta, alguém deve ter o seu celular e manda, de repente, o feedback direto no seu WhatsApp. Quando você for pra guerra mesmo, é doideira. E a gente também entende que a velocidade do mundo atual também pode destruir um produto em dois, três comentários. Como é que vocês estão se preparando pra isso? Porque eu acho que se eu tivesse como seu sócio, isso seria um dos meus cagaços atualmente. É, 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 é válido. Esse receio, ele é válido, mas eu acho que a gente resolve isso e aí uma das coisas que eu aprendi lá na biologia é com o método. Se você tiver, se você tiver planejado, vai dar certo. A gente, primeiro, prioriza bastante a transparência. Então a gente tenta não vender o que a gente não tem. Então a sinceridade com o cliente, ele sabe os pontos fortes e fracos. A gente tem que diminuir cada vez mais os pontos fracos pra poder atingir o mainstream. Essa é a lógica. Só que esse movimento do mainstream, ele não é, ele não é um salto, né? Você vai conseguir uma faculdade aqui que vai topar mais ou menos, uma que vai topar menos, uma que vai topar nada. Então em termos de problemas, né? Então hoje você tá num, a gente tá num momento onde as faculdades elas topam. os desafios que a gente tem, as falhas do sistema e tudo mais, eles topam. E cada vez mais essas faculdades mais próximas do mainstream vão topando menos. Então a gente tem a chance de ir fazendo esse crescimento enquanto a gente cresce a empresa. Não preciso ficar enclausurado dentro do escritório ali, desenvolvendo, recebendo pão e água embaixo da mesa até o produto ficar bom 100%. Isso não vai rolar. O sistema funciona assim. Mas a gente vai diminuindo as incertezas que a gente tem. Então a ideia é que cada vez mais eu te passe mais segurança. E a gente faz isso não só com o produto. Aí tem estratégias de evangelização, por exemplo. Significa, como é que a gente faz esse track record de ele ficar cada vez mais natural, boca a boca, funcionar. E sólido. A gente ter validação científica das paradas. Os professores estiverem publicando mestrado, doutorado, essas paradas. Tudo isso vai construindo uma solidez, vai passando uma mensagem e a gente vai crescendo junto disso. Eu acho que tem alguns movimentos que a gente preferiu não fazer. Por exemplo, vender para os horários muito distantes do nosso. Porque a gente não tem capacidade de fazer um atendimento num horário diferente. Atender em outras línguas é difícil. Então os esforços internacionais que a gente tem é quase nulo. No máximo, a gente atende as faculdades que vêm atrás da gente, porque a gente não perde negócio. Mas você também não quer ficar colocando no PowerPoint que vendeu para Londres, sendo que você sofreria demais para atender aquele cara. Até pagaria para ter aquele cliente. Exato, exato. A gente tem um cliente na Suíça, mas é brasileiro. Ah, entendi. Sacou? E ele se adaptou ao fuso para conversar com vocês. Exatamente. Então a gente tem uma ponte que é em português, tá ligado? É uma relação mais tranquila. Isso é legal também porque outros... Não posso escalar problema. Então, outros empreendedores gostariam de ter esse selo. eu vendo internacional. Porque no DEC fica lindo falar. É, puta, olha. Eu já atendo Suíça, Londres, né? Sei lá, Estados Unidos que deve ser um dos grandes polos. Mas aí, mano, aí você chega lá no DEC e investidores. É assim que funciona, vocês sabem. Coloca que você vendeu para a Suíça, mas não conta que foi para o brasileiro. Não conta. Sim, sim. Não conta que talvez tenha sido de graça. É, para você poder conquistar o selo. Agora, vamos falar o seguinte. Duas dúvidas que eu tenho aqui. A partir do momento que você é comprado, você recebe uma grana, dá uma atunada na sua vida e você passa a ter um salário pela ânima. Isso. Voltou a ser CLT dentro do negócio que você construiu. É, tipo CLT. Tipo CLT. É porque a gente está no contrato social ainda. A gente recebe um prolabólico. Isso, um prolabólico. Porque aí a empresa ela é adquirida por um CNPJ. É perguntar isso para a galera porque é bom você estar esperto aí quando você for comprado. Inclusive, eu tenho diluído bastante uns pedacinhos da voz e explico para todo mundo que quando for vendido você pode ou resgatar os seus equates ou você pode pegar a grana e passar para o nome do cara ou você também pode ser adquirido. Tem várias coisas ali dentro. Outra coisa que eu ia te perguntar, dessas 60 instituições que vocês estavam atendendo e esse não mainstream, a grana é o quê? Em licença, número de pessoas que usam. Como é que o dinheiro chega até você? É licença. É licença. Tem todo um gradiente aí, né? Você tinha colocado no começo do IRL. Tem os clientes iniciais que a gente praticamente pagou para ter. Tem os clientes que estão no 0 a 0 e agora a gente tem os clientes que pagam para a gente efetivamente. Beleza. Nesses 60 a gente tem as três situações. Isso aí. Mas é um aluno dentro do laboratório virtual pagando por uma licença. É a instituição que paga para a gente. Tá. Pelo número de alunos que vão navegar lá dentro. A faculdade ela vem para a gente e fala eu quero usar o laboratório de vocês. Aí a gente começa a fazer uma conversa. Eu vou descobrir qual metodologia de ensino eles usam quantos alunos por sala eles têm. Eu vou tentar entender a prática dos alunos como é que ela acontece os ambientes onde elas acontecem. E aí a gente vai chegar num número de estações de realidade virtual. Estadores e óculos de VR. Então tem faculdade que tem turmas eles trabalham com uma coisa chamada PBL que é o Problem Based Learning aprendizado baseado em problema. É uma metodologia de ensino. Você tem 12 alunos por turma. Então você vai lá e coloca um número de estações de realidade virtual num laboratório determinado para esses alunos poderem acessar. Tem faculdade que tem uma sala de aula no caso da Estácio por exemplo do Rio de Janeiro eles têm uma sala de aula com 13 estações de realidade virtual lá. Então eles levam mais alunos para dentro daquela sala. Em Recife FPS tem uma estação de realidade virtual só. Em Embi aqui em São Paulo está com 5 agora eu acho. Eles compraram mais algumas. O cara compra o óculos seu também ou não? A gente indica o fornecedor. Ah tá. Não está no aporte da compra o hardware. Não. A gente chegava a fazer essa venda inteira completa mas hardware é um negócio que dá muito trabalho. E aí é imposto sobre imposto. Quando teve um cara que vendia o óculos a óculos não vende no Brasil né? Não sei se você sabe. Sim. Os caras não gostam muito daqui não. Então a gente tinha que importar. E aí apareceu um cara aqui no Brasil que estava fazendo esse trabalho de importação e estava fazendo preços muito competitivos. E aí a gente falou mano vou indicar você beleza? E aí o cara falou e aí a gente não faz mais a operação de hardware. E se der problema liga pro fulano. Não liga pra mim. Garantia. Uma hora que o cara tenta. Eles ligam pra gente tá? Eles sempre ligam. A gente tem que resolver porque tem que funcionar. É mas aí você precisa pedir pro cara colocar igual antigamente quando a gente comprava um eletrodoméstico tinha lá assistência técnica em tal número. Não adianta você ligar pra loja que você comprou a geladeira que o cara não vai conseguir fazer porra nenhuma. Você tem que ligar lá pra Brastempri velho. É com ele a bucha. E também dá aqueles paus né? Quando você... eu não sou tão profundo porque eu saí da inovação e fui pro podcast em meio ao Realidade Virtual. Mas quando você faz a demarcação do local como chama aquilo? O Sistema Guardião. Sistema Guardião. Aquele lá dá vários paus e o cara tem várias dúvidas ali né? Dependendo do ambiente que ele tá. Tá bem mais fácil. Tá mais fácil agora? Agora ele tem device que ele faz sozinho. Ah é? Ele já meio que identifica as paradas. É porque eu lembro que você tinha que bota um negócio se estica e aí se você fizer num negócio meio não plano era meio doideira. Tinha vários problemas. Mas ó lógico tudo que a gente conversou aqui foi um papo muito tecnológico muito bacana mas eu acho que a gente traduziu bastante coisas aqui se você tiver dúvida se algum ponto aqui ficou embaraçoso pra você comenta aqui se você estiver no YouTube ou me manda lá direct e a gente esclarece pra você mas a gente tá falando de fato que desde o Mark Zuckerberg lá provocando com metaverso a realidade você tá nos universos a gente tá falando de uma startup que criou o dela dentro do mundo pra ensino instituições e resolver um lance de medicina que eu acho muito da hora muito nobre você se sente um pouco médico assim também isso é legal demais agora quando você entrar no mainstream você vai ganhar por licença também se eu comprar o software de vocês eu pago pela licença igual no Playstation você assina um jogo lá o mainstream que a gente chama não é nem que vá pro aluno direto necessariamente pode ser que seja um modelo de negócio os alunos em si eles comprarem um óculos em casa e tal mas quando a gente fala mainstream eu tô falando das outras faculdades usarem então 350 no Brasil aqui dessas aí dessas 60 14 estão fora América Latina tem várias faculdades aqui pra gente conquistar ainda tem bastante espaço nesse mainstream aí pensar em vender pro aluno final existe essa possibilidade a gente tem aí uma os alunos que desculpa galera não vai acontecer se for um aluno de medicina e quiser tá porque não tô fazendo divulgação mas quando tinham alunos pedindo pra gente pô posso comprar não sei o que a gente não dava licença ele falava você tem um óculos? tenho tenho um computador? tenho então toma aqui testa aí e me fala o que você acha o payback é você me contar o seu feedback então a gente fez bastante isso tem um espaço aí pros alunos usarem também mas tem tem questões que é tem que ter uma penetração de óculos no mercado brasileiro maior é isso que eu ia te perguntar como é que avança a distribuição de óculos porque assim você poderia estar na minha tv lá na smart tv de repente eu entro numa mad room visto óculos a minha tv simula né e eu começo a entrar no seu laboratório né eu Gustavo doidão da inovação eu acho que eu compraria dependendo da oferta que eu tivesse no caminho não sei se num mercado ou numa loja de games onde que alguém me venderia lá a caixinha de vocês vamos falar de caixinha porque eu sou da época do calungão você comprava a caixinha lá das planilhas malucas né mas eu acho que eu faria uma parada dessa até um estudante de biologia de outras de outras áreas de outras áreas fariam né eles falam eles falam que eles que eles queriam comprar eles perguntam preço a galera quer ter acesso às paradas o negócio é tem que ter acesso ao equipamento também enquanto não tiver um movimento forte aí desses construtores do hardware pra que isso seja vendido pra cá acho que vai ser um pouco difícil da gente conseguir ter um movimento nesse sentido sabe pensa uma coisa é a gente ter 60 faculdades cada uma aí com seus 7 óculos em média você tem 7 vezes 6 já 42 420 óculos no total esse é o suporte técnico que você tem que dar só no só no alunos de medicina que a gente tem na base deve estar por volta de 30 mil então se você fosse fazer uma venda direta pro aluno ia sair de um suporte de 720 pra 30 mil é uma escala que esse fornecedor de óculos por exemplo não tem como absorver precisa de um envolvimento da é mas tem também um lance que é muito legal se formam as comunidades os ajudas os fóruns a galera que é early adopter dessas paradas costuma se resolver muito antes de ligar o 0800 isso também é legal mas a gente não pode contar com isso não dá pra você colocar o Excel aceita tudo mas isso não dá pra colocar agora eu tô pensando numa doideira que não é tipo nenhum fabricante brasileiro tá se envolvendo com o VR ainda de criar nem a Multilaser que faz tudo se eu me lembro direito a Multilaser tinha a ideia na verdade de produzir com alguém eu não me lembro com quem agora eu lembro que a Lenovo também tava tava pra fazer alguma coisa nesse sentido é mas não tem acho que quem chegou mais próximo de fazer essa distribuição nacional foi a HP eu não sei se eles continuaram com o projeto ou não mas o óculos deles acho que ele foi até descontinuado não me lembro agora mas foi o pessoal da Qualcomm a Qualcomm chegou a ter distribuidor no Brasil pra vender óculos só que é um óculos diferente ele tem outras outras funções que não é a mesma que o MetaQuest que a gente usa tem é eu tô te falando isso porque não sei se você lembra não sei se era o Mega Drive ou o Master System que você comprava e vinha o Alex Kidd tá ligado? já era o jogo de ó pra você começar a vida com esse negócio você tem que jogar Alex Kidd que era o Joken Poe e poxa pensou que é animal chega com o Mad Room porque aí a gente passa colocar todo mundo pra estudar e ficar sacando e a gente pode arrumar uns outros problemas aí né o fato de você trazer esse laboratório pro popular não necessariamente o aluno de medicina tá falando das escolas públicas terem aulas muito melhores de biologia de anatomia né isso já é doideira assim mas eu acho que não tá distante não cara porque assim em termos de ser possível de fazer é possível é né agora tem que ter uma vontade adicional de uma galera é eu não sabia que tinha esse lance da indústria em si ontem tava o dono da Impact aqui o Célio Antunes que foi percursor em trazer a construção de ele é um dos donos da Microtec os caras estavam fazendo lá micro dentro de reserva de indústria um monte de coisa que rolou de 80 pra frente e é muito era muita loucura né muita doideira na época fazer isso hoje talvez é um pouco mais fácil mas por que será que as empresas não tão mexendo será que ainda não tem sabe tem que ser a HP que é multinacional pra colocar no Brasil será que a Tectoy a Gradiente todas essas que né a Multilaser que agora é só multi não topariam um negócio desse porque eu eu vejo meu filho você tem filhos ou não eu tenho meu filho João com 4 anos que ele vê quando a gente vai nos shoppings que agora tem essas lojas que oferecem imersão em realidade virtual ele vê aquilo ele fala eu quero eu quero aquilo por que que o menino tá tão feliz com aquele óculos né e aí eu tive que explicar umas duas vezes pra ele agora ele já sabe tem 4 anos de idade mas eu vejo ele na escola estudando com aquela parada não vejo outra forma entendeu e de repente você navegar pelo mundo você entende hoje eu vou no Google Maps lá e dou um rolê em qualquer lugar do mundo que eu quero né então eu fico lá passeando pelo Google Maps mas a gente vai chegar no nível de você conhecer o mundo inteiro de dentro da sua casa boto fé tem uma pesquisadora brasileira lá em Stanford a Ana Ana Lopes eu acho o sobrenome dela desculpa Ana se você estiver vendo por algum motivo aí eu ter errado o seu sobrenome mas ela publicou recentemente um trabalho que eles estavam fazendo eles colocaram óculos de realidade virtual pra 12 mil alunos brasileiros aqui de comunidades afastadas acho que tinham indígenas em aldeia e tudo mais que legal assim tá no radar eu acho que talvez seja uma questão de tempo aí pros caras colocarem fé de fato no Brasil como um mercado de realidade virtual se tem que ser os de fora ou se os nacionais conseguem fazer aí é uma discussão de indústria sim é de indústria mas assim vamos pensar aqui nos inventores vai você e o Sandro são inventores coisa que a gente há muito tempo não discute mais pelo menos eu a figura do inventor depois do cara da lâmpada da eletricidade todas as paradas a gente não fala mais inventores mas pô são inventores são construtores de um negócio que era terreno baldio até alguém chegar lá e mexer agora se a gente chega nessa realidade a gente tá falando de muita coisa que pode vir junto com esse progresso e tá perto o 5G tá quase se resolvendo a internet por satélite o doidão lá que tá dando uma zoada no Twitter também resolveu então tem muita coisa acontecendo que se bem usado com inteligência a gente pode ter um mundo tecnológico e ter progresso pra quem não tem acesso aí tem outras discussões eu sou da época que comprar um notebook você tinha que ter muita grana hoje já não tem que ter tanta grana eu também sou da época que o desktop fazia par da minha vida acho que já faz uns 8 anos quando você falou aqui eu até lembrei meu Deus eu carregava um desktop pra empresa que eu trabalhava isso é muito raiz tá ligado então a gente já vive um momento muito diferente agora todo mundo tem uma paradinha na palma da mão então não é doido não é bem futurístico sonhador aqui o negócio mas eu acho que tá muito perto e os nossos filhos vão ver o filhinho ou a filhinha do Sandro tá com quanto tempo agora então ela nasceu em 2016 ela vai fazer 6 anos 6 aninhos olha que legal então o Sandro vai saber do que eu tô falando que os filhos ele tem um de 20 também ele tem um de 20 essa daí chegou bem de surpresa entendi mas Sandrão você tá ligado que filho traz o pãozinho debaixo do braço bem no momento ali sua esposa grávida num salto de fé pra ver também como as bênçãos dos nossos filhos de trazer o progresso e a prosperidade cara agora entrando no final com muita dor porque tão brigando comigo que ontem eu entreguei o estúdio muito em cima apesar de ser meu eu não mando tá ligado já viu isso né você é dono mas não manda é tranquilo cara se você fosse colocar o grande pulo do gato da sua vida qual momento você elegeria como como o seu grande pulo do gato não precisa ser empreendedor mas da sua vida é difícil pensar num específico mas talvez o que mais teve impacto foi ter entrado no curso de biologia então pode ser pode parecer que de novo né não tô usando conhecimentos em zoologia em biologia molecular e tudo mais mas quando eu entrei no curso de biologia eu abri a minha cabeça pra muitas coisas diferentes eu tinha feito duas faculdades antes eu comecei construção civil e análise de sistemas fui tentar fazer programação essas paradas aí e eu descobri que eu não curtia muito a ideia de eu queria coisas mais profundas tá ligado e aí eu fui atrás conversando com professores lá do ensino médio ainda ele falou mano você quer ciência tá ligado vai lá e vai estudar uma ciência eu falei pô é isso que eu vou fazer aí dentre as ciências física, química matemática e tudo mais eu acabei indo pra biologia porque pra mim ela é uma manifestação das demais e pô eu consegui fazer muita coisa aprender muita coisa com relação a como eu me enxergo mesmo tá ligado como coisa de vida mesmo assim que me guiou pros caminhos que eu tomei eu acho que a grande o que teve mais impacto não foi só isso mas o que teve mais impacto eu acho que foi entrar no curso de biologia você manja de biohack essas paradas se um dia a gente fizer uma pauta aí você vem um dia pra nós trocar ideia disso eu posso dar um ou dois pitacos eu gosto do assunto agora como é a vida de um biólogo o que você trouxe desses nove anos assim porque assim eu vou te falar o que eu acho que tem na sua casa uma iguana não tá ligado umas plantas umas paradas tem então como que é a vida de um biólogo assim eu quando eu entrei na biologia eu não tô nesse eu não tô nesse clichê do biólogo eu tava mais pra outros o biólogo do jaleco e do tubo de ensaio entendi porque eu sempre gostei mais de biomol biologia molecular biologia bioquímica entendi então eu gostava mais da parte microscópica da coisa da parte molecular da coisa eu queria fazer bioengenharia tá ligado eu queria ficar fazendo transfecção de bactéria pegar uma bactéria lá e fazer ela virar resistente a um antibiótico então era essa parada que me pegava e aí durante a graduação eu vi que não era isso que eu ia fazer que eu ia ter que aprender várias outras coisas que já não era não é que eu não gosto eu gosto gosto de ecologia gosto de zoologia os assuntos tudo que envolve a biologia eu me interesso mas eu não me interesso a ponto de querer me aprofundar no nível que a gente vai na graduação tá ligado? entendi foi ali que eu comecei a me descolar um pouco teve talvez desse ser biólogo tem acho que a principal coisa mesmo assim que eu compartilho com os meus colegas biólogos é a forma de pensar e enxergar o mundo e isso daí é uma parada que a gente que a gente compartilha e fez muita diferença pra mim teve uma aula em específico a primeira aula de prática de genética que a gente teve no primeiro semestre o professor levou a gente pro laboratório e ele falou ó, vocês vão fazer o experimento aqui e tal, desse jeito e enquanto vocês estão fazendo cada um de vocês vai lá no fundo da sala ele tinha deixado um dicionário gigantesco assim, um negócio bem cinematográfico fechado em cima de uma bancada lá no fundo ele falou cada um de vocês vai lá no dicionário e vai procurar a palavra heurística e aí você vai fechar o dicionário e vai voltar pro teu lugar não vai fazer nada vai fazer só isso e aí chegou a minha vez fui lá por que não deixou a porra do dicionário aberto não? ninguém fez uma dobrinha marca a página e aí quando eu li a definição de heurística eu entendi tudo que é heurística é você aprender a aprender é você conseguir ser capaz de ir atrás da informação e mano fez todo sentido você tá com o dicionário fechado tá ligado? porque você tem que procurar você tem que entender o que então ali virou várias chavinhas com um negócio muito simples e que eu levei isso pra sempre assim e a galera que trabalha com pelo menos quem tava comigo no curso tudo mais acredito que tenha isso com força na mente também que é esse aprender a aprender enxergar o mundo a partir de evidência de dado essas correlações entre o natural o artificial e aí a gente vai e aí tá tá respondido o nosso discurso e a nossa conversa diante da escolha social por quem ia ficar com o CNPJ de vocês tá respondido aqui organicamente na nossa conversa e outra coisa que também penso de ter um amigo biólogo é que se a gente estivesse num sítio em Pindamonhangaba em uma invasão de perereca, rã e sapo você é o único cara que resolveria a bucha mas não né não seria esse biólogo eu acho que eu seria o único que dormiria tranquilo entendi o resto da galera ia ficar um pouco chocada mas eu dormiria tranquilo é, todo todo cara que fala puta, eu sou biólogo caralho, mano se eu tivesse eu falo dessa planta que isso e essa árvore que é o que você planta uns negócios diferentes e tal né tem tudo tem tudo isso quando você tem um amigo biólogo mas legal você contar por esse lance molecular agora mano, abri minha mochila e você vai jogar uns livros umas séries umas paradas e até umas doideiras da biologia pra eu aprender eu quero sair um pouco vini desse episódio por mais da aula que você já deixou o que você jogaria na minha mochila aí pra eu carregar o que você quiser tá, o que vier na sua cabeça eu vou começar do começo tá bom, vai lá tem um livro em específico que chama O Gênio Egoísta O Gênio Gênio O Gênio de Gênio de Genética tá, Egoísta Egoísta esse livro é um livro de um autor chamado Richard Dawkins ele é um biólogo zoologo e ele é um cara ele é famoso pelo ativismo em prol do ateísmo e tudo mais mas esse livro ele não é sobre isso esse livro ele é sobre uma proposta de entender a evolução biológica a partir do gene e ele faz isso de um jeito muito acessível no sentido de a linguagem é muito acessível você não precisa ser biólogo nem perto disso pra entender e a mensagem que é passada ali no sentido de evolução faz a gente entender muito não só de como a evolução de fato aconteceu mas como a evolução cultural acontece o termo meme vem dele então ele propõe aí o meme como se fosse um gene só que cultural então nesse livro ele faz uma ele faz essa explicação de como que essa evolução molecular aconteceu pra gerar organismos complexos e como tudo isso é baseado no egoísmo dos genes como o próprio altruísmo é baseado num egoísmo antes então ele faz vários links e isso foi muito massa o livro que eu li é livrão? livrinho? mano ele não é ele não é um Silmarillion do Tolkien mas ele deve ter sei lá as suas 300 páginas ele é não é grande não mas também não é não é curtinho legal então acho que esse esse livro é fantástico da hora tá na sua cabeceira lá esse livro tá quase no altar ele que me levou pra biologia esse livro e um outro dele que é o maior espetáculo da terra e aí é um livro mais pra quem curte biologia mesmo que ele vai falar de evolução e ele vai explicar todas as complexidades da evolução porque que evolução é um fato não é como a galera costuma falar é uma teoria embora na ciência a gente teoria é uma coisa que ela tá bem validada não é uma hipótese seria o termo equivalente mas ele começa a apontar e descrever como que a evolução acontece ele vai trazendo imagens inclusive de partes biológicas dos bichos que a gente compartilha ele vai falar da mão do golfe da nadadeira do golfinho que tem analogia com a mão vai falar de uma veia que passa no pescoço da girafa que faz uma volta desnecessária e ela faz essa volta porque no outro bicho ancestral era desse jeito então ele faz ali uma análise da evolução que é muito massa então eu sou muito fã dos dois assuntos mas assim esse eu recomendo pra quem gosta de evolução quem gosta do assunto biologia o outro eu recomendo pra qualquer um que quer entender processos evolutivos de forma geral muito bom cara muito fera e outra coisa que eu ia fazer pra te perguntar como biólogo que grandes camaradas meus que são biólogos fazem cerveja você também faz cerveja? eu tenho não mas eu tenho um que ele não só faz cerveja talvez você queira trocar uma ideia com ele ele comprou um terreno em sete barras perto de registro em São Paulo e ele tá fazendo agrofloresta beleza? plantando lúpulo e fazendo a própria cerveja será que ele é o cara que saiu nas reportagens como brasileiro que tava fazendo lúpulo um brasileiro? não sei se é é, de repente é ele deve ter ido no beercast mas a gente se ele não vier aqui contar essa loucura que agora eu gosto dos inventores e dos loucos também sempre gostei na verdade só tô nomeando porque é doideira no Brasil teoricamente é difícil vingar lúpulo na serra da mantiqueira daria né ele tá fazendo isso e ele vai ele fez o primeiro lote agora acabou de fazer a primeira colheita do lúpulo vai fazer a cerveja não sei se ele já fez alguma animal que ele plantou e ele vai ele fez o teste tá dando certo até agora e eu sei que ele vai implementar um sistema de agrofloresta então tem uma outra pegada que não é só plantar cerveja plantar lúpulo pra fazer cerveja tem uma pegada que tem a ver com discussões aí de agro com eleição e tudo mais ficou super em voga então assim o futuro do agro é agrofloresta mano se a gente tá falando de sustentabilidade de clima de conservação preservação essa é a fita quero conhecer o Dani e eu te perguntei disso porque você falou da microbiologia das bactérias e a cerveja tem esse lance de ver os bichinhos ali transformar aquelas paradas ciência pura em umas brejas animais mas eu nem tomo mais bebida alcoólica mas eu apresentei o Biercast por quase sete anos foi o meu primeiro podcast e eu aprendi por osmose assim né a microbiologia também era muito animal por último eu te perguntaria além do Daniel que já está convidado Dani pra gente falar desse lance do agrofloresta e eu te apresentar mais uma galera que também pode impulsionar esse seu projeto o que você me dá aqui de próximo nome ou uma mina ou um cara que tem que contar a história na próxima temporada mano tem uma galera deixa eu pensar aqui pode falar tem a talvez a Lívia Lívia da Cuco eu já conversei com ela mas eu não fiz em vídeo ela fez recentemente mesmo que você já tenha conversado se faz tempo ela fez um M&A também Lívia acho que foi o RD não lembro Lívia vai voltar então essa aqui essa aqui já está garantida Lívia puta eu fui lá no Cubo conhecer ela a gente já fez negócio quase fez negócio junto na Sul América então Lívia mas me fala mais um nome de preferência a mina eu estou precisando de umas minas aqui empreendedoras talvez a como é que é oh meu Deus Tatiana da Vitude opa a Tati da Vitude toda vez boa manda bem engenheira que foi se aventurar no mundo da psicologia por vídeo muito bem Tatiana da Vitude você está convidada já está no meu roadmap há muito tempo eu tive os encontros de agenda mas agora vai e a Lívia vai atualizar sua reportagem comigo aqui sua entrevista comigo cara e aí o que você achou dessa doideira de gravar um podcast sem pauta sem nada mas que a gente falou de tanta coisa aqui que eu estou louco para montar massa demais massa demais ainda mais sabendo que o público que está assistindo aqui se essa galera aí conseguiu tirar alguma coisa aqui de experiência nada disso é receita tá então assim deixando bem claro não é para ninguém seguir nada em específico mas no máximo se inspirar e se a gente conseguiu fazer isso com alguém surgiu uma ideia nova aí novos inventores alguém conseguir gerar um negócio a partir do que a gente está pelo menos inspirado no que a gente conversa aqui eu fico feliz demais conta comigo sempre Vini adorei e vou te falar cara eu gostei muito de como você tira o romantismo da parada é trazer a realidade a gente está precisando disso tem muita coisa de palco eu já me deparei com algumas entrevistas que você percebe que era mais o palco do que a solução mas quem é cachorro mordido por cobra tem medo de até de linguiça quem é gato escaldado quem já viu e quem empreende sabe e o romantismo ele até existe mas é na narrativa que você conta né e diante disso a gente dá um baita valor para os fracassos eu queria só que você me enlencasse assim putago esse foi um fracasso que dói eu aprendi não faço mais você tem algum aí guardado contigo mano tenho vários é esse esse da covid foi um vacilo muito grande nosso mesmo meio do sandro é porque a gente estava contando com uma parada que não se não está a gente aprendeu a lição é dinheiro sempre atrasa beleza você fechou um contrato hoje está previsto para ser pago sete dias esquece ele vai atrasar pode estar escrito no contrato dinheiro sempre atrasa e a gente aprendeu isso a duras penas a gente teve que fazer uns movimentos aí porque a gente contava com palavra de investidor contava com palavra de cliente e as vezes não rolava tá ligado então ali eu essa parte do risco ficou muito mais claro para mim depois desses momentos assim tipo eu preciso contar com o que está eu preciso contar se der errado o que eu faço é mais ou menos isso tá ligado eu preciso ter um plano para se der errado não é um plano só para se dar certo se der errado o que acontece muito bom cara essa frase vai na próxima sala do empreendedor cash vai estar tatuada lá pintada dinheiro sempre atrasa e por último quem ficou maluco desse papo começou a pesquisar para tudo que é lado seu nome sua empresa os temas os livros mas quer trocar uma ideia contigo quais os caminhos para conhecer a Mad Room e também o Gusmão a Mad ela está em todas as redes sociais acho que a gente só não tem TikTok ainda 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 mas pode jogar lá Instagram LinkedIn Facebook acho que o mais interessante para quem quiser conhecer mais é YouTube então joga lá no YouTube porque é vídeo né mano o vídeo sempre dá uma sim esclarece para a gente para a gente ver produtos que são visuais você tem que dar uma olhada no vídeo só na conversa aqui fica mais complicado e comigo pô me acha no LinkedIn lá manda uma mensagem eu tenho uma eu tenho uma dívida com o ecossistema porque eu fui muito ajudado pela galera tá ligado eu fui muito ajudado então eu quero devolver isso para as pessoas e eu tento na medida do possível se eu tenho uma agenda eu troco ideia muito bom mais ou menos isso então todos os dados os links e tudo que a gente conversou aqui embaixo nos comentários se você está no YouTube se você veio pela rede do Vini e está aqui conhecendo o Empreendacast saiba que eu faço isso com a maior paixão e te convido a conhecer todos os malucos e malucas que eu já conversei aqui praticamente um MBA gravado né de todas as histórias a gente leva os fracassos a gente aprende a gente discute mas principalmente a gente entende que na construção da abundância né desses empreendedores dessas dessas vontades que a gente vai melhorar esse país não é gerar riqueza é gerar abundância para todo mundo se dar bem para todo mundo ganhar grana e se você está precisando de ajuda por favor comente em algum lugar aqui como é que eu posso te ajudar e que convidado traria algum insight para você beleza segue lá no YouTube você que já me conhece do Spotify de muito tempo saiba que dá para ver o nosso rostinho lá conhecer a gente e a vibe que a gente ficou aqui dessa gravação Vini dá um tchau para a galera aqui e obrigado demais por tudo e por esse episódio eu que agradeço Gustavo obrigado para todo mundo que assistiu de novo se a gente conseguiu ajudar alguém a alguma coisa pelo menos inspirar um pouquinho dar alguma luz eu já fico feliz para caramba e se eu conseguir ajudar pode me procurar que a gente troca uma ideia muito bom te vejo no próximo episódio com mais um maluco mais uma maluca mas de alguma forma tentando te ajudar a transformar você nesse empreendedor nessa empreendedora até a próxima tchau uma produção voz e conteúdo tudo e aí